Boa tarde a todas. Todas as pessoas aqui presentes. Pessoal, boa tarde. Bom, embora o colega Anderson não esteja aqui, eu agradeço a ele pela gentileza de ter me liberado pela manhã, para eu cumprir um compromisso de ordem pessoal, mas que eu não podia deixar de falhar, não podia falhar. E cumprimentar a comissão de organização e administração a todos os membros da comissão e a colega Gislaine, como coordenadora, pela conclusão dessa peça que aprovamos hoje pela manhã, que, bem com alguns anos de atraso, deveria ter sido objeto do regimento geral e passou desapercebida a todos na época a determinação da lei de que o regimento geral normatizasse os escritórios, que o Cal Brasil normatizasse os escritórios centralizados. Bem, o colega Geraldine tem um relato a fazer da reunião que teve pela manhã, hoje pela manhã, no INEP, que tem informações positivas. Eu vou passar a palavra logo para o colega Geraldine para ele registrar na ata essas informações que ele nos traz. Na sequência, vamos entrar nos pontos de pauta, que temos ainda quatro pontos, e, enfim, vai ser um pouco apertado para que possamos concluir. O três deles envolvem, dois envolvem leitura e apreciação. Então, vamos lá, Geraldine. Vamos começar. Boa tarde a todos. Presidente, já antes de iniciar aqui o breve relato que eu pretendo fazer sobre a reunião junto à presidência do INEP, eu queria sugerir que, se possível, que nós fizéssemos uma alteração na ordem dos nossos próximos itens da pauta, porque, às 16 horas, nós teremos a reunião na Divisão de Temas Educacionais do Itamaraty. que estava... Obrigado. Às 16 horas, teremos a reunião com a conselheira-chefe da Divisão de Temas Educacionais do Itamaraty, que estava prevista para ocorrer ontem, em razão das manifestações que aconteceram aqui na Esplanada, a reunião foi alterada para hoje. E eu solicito, se possível, fazermos uma inversão, porque o conselheiro Fernando Diniz deve participar da reunião de hoje lá no MRE, em razão de ser o coordenador da Comissão de Relações Internacionais. Então, solicito aqui essa possibilidade. Sobre a reunião lá no INEP, como disse ontem no relato da Comissão de Ensino, nós já temos avançado bastante no diálogo com o Conselho Nacional de Educação e com o INEP, e encaminhamos para a presidência, para o ex-conselheiro relator das diretrizes curriculares da arquitetura, o professor Luiz Roberto Liza Cury, que assumiu há poucos dias a presidência do INEP, o nosso interesse em acelerar os processos, as demandas que o CAO enviou para lá. Uma delas era a criação de uma comissão para tratar da revisão dos indicadores e da criação de um documento para nortear os avaliadores dos cursos de arquitetura e urbanismo, tendo como perspectiva a melhoria da qualidade dos cursos, mediante uma atenção maior dos avaliadores nas visitas em loco da arquitetura. Isso foi acatado de imediato. Então, essa comissão será criada agora, através de uma portaria da presidência. Também, uma matéria que nós havíamos solicitado, que foi bem recebida, é a inclusão de um item no instrumento de avaliação de todos os cursos, de todas as áreas no país, que é a necessidade da apresentação de um laudo de acessibilidade a ser apresentado pelas instituições de ensino. Esse laudo, obrigatoriamente, produzido por um arquiteto urbanista. Então, isso hoje não é exigido, então, passará a ser exigido, segundo nos informou o presidente do INEP, que todas as instituições terão que apresentar, no ato de uma visita em loco, um laudo apresentando as condições de acessibilidade da instituição. Por fim, o presidente Cury confirmou a participação do convite que havíamos feito para ele vir aqui, na nossa plenária do mês de maio, para poder fazer uma palestra e uma conversa com todos os conselheiros e conselheiras, e ainda propôs ao CAL um acordo de cooperação técnica, junto com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, para fazer uma pesquisa sobre a relação entre a empregabilidade na área de arquitetura e urbanismo e os resultados do Exame Nacional do Desempenho do Estudante, do ENAD. É isso, presidente. Obrigado, Geraldine, pelas informações e pelo trabalho realizado pela Comissão de Ensino e Informação. Bem, então, compreendendo aqui os motivos colocados pelo Geraldine no início da apresentação dele, ele já havia comentado comigo, solicitando essa inversão de pauta para cumprirmos o item 6.10, já que o colega Fernando Diniz, coordenador da Comissão de Relações Internacionais, terá que acompanhá-lo nessa reunião, agora à tarde, lá no Itamaraty. O consulta ao plenário, se podemos avançar sobre o item 6.10? Podemos, não é? Então, vamos lá. O item 6.10 é o projeto de liberação plenária que aprova a participação do colega conselheiro federal, coordenador da CRIG, Fernando Diniz, como representante do CalBrasil no Fórum de Presidentes de Organizações de Arquitetura, Fórum Internacional de Presidentes de Organizações de Arquitetura, e na Convenção do Instituto Americano de Arquitetos, de 19 a 21 de maio de 2016, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Antes de passar a palavra para o colega Fernando, eu estava aqui lendo a deliberação, que me inclui, naturalmente, eu deveria ir para participar justamente desse Fórum Internacional de Presidentes de Organizações de Arquitetura, que acontece anualmente, reúne em torno de 30 presidentes de organizações de arquitetura pelo mundo, e onde é dado ao coletivo dos presidentes um tema, para ser debatido, e cada presidente deve levar um trabalho escrito para ser lido e, ao final, ser produzido um documento. Normalmente, são temas de interesse global. Por exemplo, nos dois anos anteriores, isso foi publicado, inclusive, no nosso site, nos dois anos anteriores. O primeiro foi sobre resiliência, a necessidade de resiliência das cidades às questões ambientais, essas coisas todas, e, no ano passado, quase repetiu o mesmo tema. O tema foi impacto, que aí tratava expressivamente dos impactos das mudanças climáticas, como que isso se desenvolveria no planejamento futuro das cidades e no próprio desenho da arquitetura. Então, nós, nos dois anos, levamos o trabalho escrito e apresentamos. Nesse ano, esse evento está acontecendo exatamente nos mesmos dias da nossa plenária ordinária e ampliada. Então, em função disso, a minha intenção é pedir a compreensão desse plenário, para que eu não compareça representando o CalBrasil lá, e que, enfim, o próprio Fernando Diniz, entre as outras tarefas que ele vai desenvolver lá com o Naab, e, enfim, conforme registra a deliberação, que ele também represente o plenário do CalBrasil no Fórum de Presidentes. Então, essa é a única alteração em cima dessa deliberação plenária que vai ser apresentada. E eu passo a palavra, então, para o colega Fernando Diniz. Boa tarde. Eu acho que eu não teria muito mais do que acrescentar. O professor presidente Aroudo colocou já a importância desse evento. Ele é um fórum anual que reúne cerca de 20 mil arquitetos nos Estados Unidos. É o principal encontro do E.A. e ele tem uma dimensão internacional porque são convocados, são convidados cerca de 30 membros, presidências de conselhos do mundo inteiro, sobretudo Japão, China, incluindo vários países da América Latina e da Europa, assim como os presidentes da UIA e os presidentes dos conselhos continentais, associações continentais, como a FAPA, o ACE, a UA. Então, nesse seminário, existe o Fórum dos Presidentes e nesse Fórum são temas que são lançados de antemão, que são, como o presidente colocou, e que cada um tem um tempo para apresentar. Então, é um espaço muito importante para verificar o pensamento de vários concílios ao redor do mundo e alinhar algumas ações internacionais. Então, gostaria de reforçar a importância desse evento e ressaltar que seria muito importante se o presidente Haroldo pudesse ir, mas nós entendemos e eu estarei pronto para representá-lo e apresentar a todos vocês. Vamos trabalhar em cima desse novo tema desse ano. Conjunto com o presidente Haroldo, nós vamos nos sentar e refletir sobre isso, tentar escrever algo sobre esse tema. E, além disso, existe uma série de outras cerimônias e reuniões. Eu vou tentar também marcar reuniões com alguns institutos americanos que estão sempre presentes nesses eventos, como o ENAAB e o ENCARB. Bom, então, basicamente, seria isso. Obrigado. Acho que você pode fazer, proceder à leitura da deliberação. Eu estou sem ela. O plenário do CAU-BR, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral, aprovado pela resolução CAU-BR, no 33, 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 31 de março e 1 de abril de 2015, após a análise do assunto em empígrafo e, considerando o convite recebido pela CRI-CAU-BR, assinado por Russell Davidson, presidente do American Institute of Architects, Instituto American de Arquitetos, enviado em 11 de fevereiro de 2016, para atender a convenção da EAA, que seria realizada na Filadélfia, Estados Unidos, entre dia 19 e 21 de maio de 2016, considerando a oportunidade de se reunir com o Conselho Nacional de Acreitação de Arquitetura, na AAB e o Conselho Nacional de Colegiados de Registro de Arquitetos, N-CARB, além do próprio EAA, entidades com as quais o CAU-BR possui a curso firmado desde 2014, e cuja implementação é prioritária no plano de ação da CRI para 2016. Considerando o interesse do CAU-BR em seus respectivos programas de educação continuada, decretação de cursos, residência técnica em relações com arquitetos e com a sociedade, considerando que faz parte da pauta do evento o Fórum Internacional de Presidentes e Associações de Arquitetos, considerando a deliberação 001-2016 da CRI-CAU-BR e considerando o inciso 4 do artigo 54 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, deliberou designar o presidente do CAU-BR, Haroldo Vieiro Pilato Queiroz, e o coordenador da CRI, Fernando Diniz Moreira, para representar o CAU-BR na convenção do EAA. Brasília, 31 de março de 2016. No caso, pelo que eu já informei antes, então, seria designar o coordenador da CRI. Então, pode apagar, riscar o presidente do CAU-BR, designar o coordenador da CRI, eu acho que poderia até ter um considerando a mais, considerando, eu vou ditar aqui, vamos dizer, para ficar registrada aí a realização, considerando a realização da 53ª Reunião Plenária Ordinária do CAU-BR, perdão, 54ª, 54ª Reunião Plenária Ordinária do CAU-BR e a 17ª Reunião Plenária Ampliada do CAU-BR nos dias 19 e 20 de maio de 2016, 17ª, 17ª, é? Nos dias 19 e 20 de maio de 2016, não, a 17ª é ampliada, tá? 19 e 20 de maio, Certo? Bom, só complementando essa informação que eu dei antes, naturalmente, o primeiro vice-presidente também poderia ir representando, junto com o Fernando, mas ele tem matéria importante para a plenária ampliada, que vai ser necessária a presença dele, conforme já conversamos antes, e a colega Gislane também, que, em função do seu entendimento, acha que o CAU-BR já estaria muito bem representado pelo colega coordenador da CRI, também na reunião dos presidentes, né? Certo? Então, em discussão, colega Sanderland? Ah, sim, a ausência do... É, tem que tirar o colega Ronaldo dos votos, né? Alguma... O assunto está em discussão? Alguma outra manifestação do plenário? Não? Podemos proceder à votação? Então, peço que coloque o quadro de votação. A tabela das unidades da federação. Vamos lá, em regime de votação. Os que aprovam, digitam 1. Os que não aprovam, 2. Os que se abstêm, 3. Rio Grande do Norte, não. Rio Grande do Norte, Santa Catarina, não. São Paulo, não. Então, concluída a votação. Aprovado com uma abstenção... Ah, do colega de Pernambuco, Pernambuco, que está em dúvida se o CalBrasil estaria bem representado. Pois é. Não, vou ter que... É, acertei, mas... A dúvida do colega Fernando Diniz sobre a qualidade da representação. Não, é sim, eu vou... É besteira, eu vou votar em mim mesmo, é meio estranho. Não, desculpe a brincadeira, viu, Fernando? Então, pronto. Cumprido o ponto de pauta, Eu lembro que nós temos... Obrigado, viu, Fernando, pela... Enfim, por ter aceitado a tarefa aí. Aposto. Por favor. Não, gostaria de agradecer a confiança dos colegas e tenho certeza que farei de tudo para melhor representar o CalBR nesse importante evento. Depois vamos ver o tema desse ano, a preparação do texto. Perfeito, obrigado. Então, vamos lá. Eu lembro que o item 6.9 é um projeto de liberação plenária que designa a Comissão Temporária Gestora da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do Cal. A exemplo do que nós fizemos na primeira, eu antecipo aqui, eu já tinha conversado no Conselho Diretor, eu antecipo aqui que a solicitação será que cada comissão ordinária indique um representante para compor essa comissão temporária, que vai trabalhar a conferência, a nossa 2ª Conferência Nacional. Já discutimos isso no Conselho Diretor, os coordenadores já estão à par, uma das comissões já tem até uma indicação, então, as demais comissões, seria interessante que conversassem um pouquinho para ver quem poderia representar cada comissão nessa comissão temporária. Essa comissão temporária, podemos tratar logo dela, então? Abrir a discussão aqui logo, porque aí, caso seja preciso algum acerto, a gente passa para o seguinte e, no final, voltamos a ela. Então, pode abrir o 6.9, por gentileza. Essa comissão temporária, normalmente, há exemplo do que aconteceu em 2014, 2013 para 2014, ela se reúne normalmente nos finais da tarde, nas semanas em que há reuniões das comissões ordinárias ou ampliadas, especiais, normalmente. Eventualmente, é necessária uma reunião um pouco mais longa para analisar textos e os documentos que têm prévios à execução da conferência. Quem participou, quem acompanhou a conferência, a primeira conferência, seja como conselheiro federal ou estadual, deve-se lembrar como foi a organização. Então, daí, a sugestão de repetir, funcionou muito bem, ter um representante de cada comissão, porque aí tem como se abordar todos os temas nesse diálogo com a sociedade. O objetivo da conferência é dialogar com a sociedade, trazer convidados de outras áreas do conhecimento humano sendo envolvidos na construção das cidades e nos interesses da arquitetura, do urbanismo. Então, eu vou proceder aqui à leitura da resolução. Terá o número 53. Não, essa foi de 2013. Desculpe, por favor. Pode colocar de 2016. Desculpe, por favor. undercover, por favor. Claro. A colega Daniela está lembrando aqui que a outra deliberação que estava na tela e que está no Dropbox dos colegas é a que trata da conferência, que explica como é que a conferência se organiza e tudo, que já está aprovada, já foi aprovada. Eventualmente, essa comissão temporária pode propor, no futuro, algum ajuste naquela que trata da organização geral. Aqui nós estamos tratando especificamente da designação da comissão temporária organizadora, essa comissão de cinco membros, mais o presidente do CalBrasil. Então, eu vou proceder à leitura rapidamente, então. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no exercício das competências, vou poupar-nos dentro da leitura, considerando o cumprimento no disposto do artigo 3º da Resolução CalBrasil, número 53, de 6 de setembro de 2013, que estabelece que a cada Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será organizada e dirigida, será organizada uma comissão organizadora designada pelo plenário do CalBrasil e presidida pelo presidente do CalBR, considerando que cabe à comissão organizadora definir a distribuição do temário, os nomes dos expositores, a programação dos trabalhos, os serviços de apoio à infraestrutura e o regimento interno da conferência, deliberou. 1. A comissão temporária e organizadora da 2ª Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo terá a seguinte composição. O presidente do CalBrasil, um membro indicado pela CEP, um membro indicado pela COA, um membro indicado pela CPFI, um membro indicado pela Comissão de Ensino e Formação, um membro indicado pela Comissão de Ética e Disciplina, e um membro indicado pelo CEAL. A comissão temporária e organizadora de que trata essa deliberação será presidida pelo... já foi dito. 3. O mandato da comissão temporária e organizadora da 1ª Conferência de Arquitetura e Urbanismo terá início dessa data, dessa deliberação, e se estenderá até 30 de junho de 2017, podendo ser prorrogado no caso de necessidades relacionadas à conclusão dos trabalhos, a fase pós-conferência, que tem que organizar a redação e fazer o relatório da própria conferência, como foi feito no ano passado. Então, eu acho que nós só temos a indicação da Comissão de Ensino, Então, eu abro a discussão aqui, mas depois, se for necessário, a gente suspende a votação para que possam conversar, inclusive caso o CEAL queira fazer alguma consulta, alguma coisa assim, e depois, ao final, voltamos. Esse material foi distribuído já também com antecedência. Alguma dúvida, alguma sugestão? Os que tiverem nome já para indicar, podem indicar, que se todos tiverem, a gente pode até votar logo. Comissão de Exercício Profissional. Colega Claudemir Andrade. Comissão de Ética. Colega Cássia Abdala. Cássia Abdala. Finanças. Finanças. Colega Laís. Comissão de Ensino. Conselheira Maria Elisa. Colega Maria Elisa. Não, é Planejamento de Finanças. Maria Laís da Cunha Pereira. Está bom. Está bom. E pelo CEAL. Comissão de Ética. Cássia Abdala. E pelo CEAL, colega Andréa Vilela. Andréa Vilela. Faltou algum? Ah, sim. Coa. Essa colega Rosiana. Rosiana. Qual o sobrenome mesmo? Rosiana? Rosiana Vasconcelos. É. Bendito é o fruto entre as mulheres, não é? Claudemir e eu. É. Bom, alguma dúvida, alguma observação, questionamento? Não? Podemos proceder à homologação? Então, pode pôr o quadro de votação na tela. Então, os que acompanham, então, a proposta digitam um para aprovar, dois para não aprovar, os que não concordaram e três abstenção em regime de votação. Obrigado. 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 Espírito Santo está sem pilha. Os dois, irmão. E aí, peraí, cara. Acho que você vai ter que fazer a declaração de voto. Vai ter que ver. Está aberto ainda para votar? Porque o Espírito Santo não está conseguindo. O Espírito Santo não conseguiu chegar ao finalmente. Rapaz, é porque eu voto demais. Aí, o aparelho está ruim. Vai declarar o voto, então, não é? Posso votar em outro? Outra coisa? Deixa eu votar em outra coisa. O seu voto é um, não é? É, meu voto é um, aprovar. Então, pronto. Então, pode concluir a votação com 26 votos, por unanimidade, então, foi aprovado. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas que se dispuseram a participar dessa comissão temporária. Pois não, Rosiana? Pois não, Rosiana? Já tem a data de uma provável primeira reunião da comissão? Na próxima, durante a próxima reunião das comissões ordinárias, vamos fazer uma primeira reunião. Vou encaminhar material antecipadamente sobre a conferência passada, para relembrar o que já foi discutido, a própria resolução sobre a conferência. E vamos propor uma pauta, poderá acertar, normalmente a gente propunha fazer a reunião na quinta-feira, da reunião das comissões ordinárias, das 17 horas até as 19h30, por aí, lá na sala da presidência mesmo. Então, já fica pré-convocada essa reunião. Então, obrigado a todos e vamos lá, vamos adiante. Temos dois pontos de pauta que exigem leitura e discussão. Vamos diretamente ao item 6.7, projeto de deliberação plenária que define as competências para apreciação de processos por ausência de registro de responsabilidade técnica. Tem por origem a comissão de organização e administração. Passo a palavra, então, para a coordenadora, a colega Gislaine. Bem, colegas. Só para lembrar, essa incumbência foi trazida à COA em uma reunião plenária em função de um processo apreciado aqui em grau de vista, recurso e vista, por parte do colega Renato, e foi o que gerou, enfim, uma discussão e originou, então, a necessidade de se definir qual a tramitação dos processos por falta de RRT, por ausência de RRT. Esse é o único motivo pelo qual a COA se envolveu nisso. Então, vou relatar brevemente o que aconteceu a partir dessa incumbência. Nós fizemos uma deliberação com um entendimento prévio, sempre ressaltando aos colegas que nós não entramos no mérito, mas apenas no trâmite, e pedimos um parecer da assessoria jurídica para nos ajudar antes do encaminhamento para as comissões de mérito, ou seja, a CEP e SED. Fizemos, então, essa primeira etapa, recebemos o documento da parte da nossa procuradoria jurídica e, a partir de então, aguardamos que os colegas das comissões se manifestassem e, por fim, achamos melhor fazer uma reunião conjunta das três comissões e que aconteceu no Rio de Janeiro, junto da plenária, aquela diferente que nós tivemos, enfim, lá no Rio. A nossa reunião foi no sábado de manhã, lá no Caldo, Rio de Janeiro. Nos reunimos e conseguimos chegar a algo que a gente, enfim, consideramos a um bom termo. Eu vou, então, passar ao texto. Então, definição de competência para apreciação de processo por ausência de RRT. Deliberação plenária DPOBR nº 52, dispõe sobre a definição de competência para apreciação... É 52 mesmo? Desculpe eu interromper. É? Tá. Bem. Dispõe sobre a definição de competência para apreciação de processo por ausência de RRT. Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que trata o artigo 28 da lei, e artigo 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução 33, considerando o artigo 18, inciso 12, da lei nº 12.378, o qual explicita como infração disciplinar a não efetuação de RRT nos casos obrigatórios. Considerando o artigo 50 da lei nº 12.378, o qual institui o pagamento de multa para a não efetuação do RRT sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética. Considerando a Resolução CalBR 22, artigo 6º, caracterizando a existência de registro de responsabilidade técnica como objeto da fiscalização. Considerando o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, que reconhece como regra que o arquiteto urbanista deva reconhecer e registrar em cada projeto, obra ou serviço de que seja autor, as situações de coautoria e outras participações relativamente ao conjunto ou à parte do trabalho em realização ou realizado. Considerando a Deliberação Plenária DPOBR nº 44, a qual suspende a Deliberação Plenária 43 e encaminha solicitação à COA, visando a definição de competência para análise do mérito para apreciação do projeto por não efetuação de RRT, considerando a Deliberação COA nº 45, que traz considerações quanto ao processo administrativo referente à não efetuação de RRT e ao RRT extemporâneo, e ainda sugere a sede à regulamentação e sanção ético-disciplinar por não efetuação de RRT e solicita... Eu acho que tem um erro no verbo aqui. Sugere e solicita. Rodrigo. Sugere e solicita. Aparecer jurídico à assessoria jurídica do CalBR. Considerando a nota jurídica 13, que trata sobre a consulta feita pela COA, CalBR, sobre a natureza jurídica da infração caracterizada como falta do RRT. Considerando a Deliberação 4 da COA, a qual solicita a presidência do Cal, a convocação dos membros das comissões de ética e disciplina, exercício profissional e organização de administração, para a realização de reunião conjunta em 27 de fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro. Considerando a discussão e encaminhamento realizados na referida reunião registradas em súmula e... Esse E está no lugar errado também. Considerando a Deliberação 10, de 2016, da CEP-CalBR, sobre a discussão acerca das competências e procedimentos para apreciação e instrução dos processos motivados pela infração e ausência de RRT, e considerando a Deliberação da Comissão e Organização nº 6, encaminhando ao Plenário as considerações sobre a competência para análise do mérito em apreciação de processos administrativos de fiscalização referentes à ausência de RRT. Deliberou. 1. Homologar a Deliberação da Comissão de Organização e Administração, a qual considera a Comissão de Exercício Profissional será responsável pela análise do mérito para apreciação de processos administrativos de fiscalização referentes à ausência de RRT, e ratifica as situações em que tais processos, quando contiverem indícios de infração ética, poderão ser encaminhados à presidência e, posteriormente, enviados à Comissão de Ética e Disciplina para apreciação. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua publicação. Na verdade, nós temos aqui três comissões envolvidas nessa questão. Importante apenas deixar claro aos colegas que hoje os processos, por falta de RRT, estão sendo tratados de forma diferente nas diferentes comissões do Brasil. Ora, são tratados direto nas comissões de ética com falta ética. Ora, são tratados apenas na Comissão de Exercício Profissional. E também não se tinha claro em que momentos passaria de uma comissão para outra. Enfim, estou estranhando que não está aqui o texto aquele que nós aprovamos em que casos vai para a Comissão de Ética. Exatamente. Essa que eu li aqui não está, e a que está lá não está também. Está faltando... Está a liberação da comissão? Vou pedir aos colegas apenas porque está faltando um detalhe. Está na tela ali. Então, está ali. Um, desculpe, eu vou ler novamente. Considerar a Comissão de Exercício Profissional ser a responsável pela análise do mérito para apreciação de processos administrativos de fiscalização referentes à ausência de RRT. Isso eu já tinha lido. Agora, dois. Ratificar que os processos fiscalizatórios por ausência de RRT, quando contiverem indícios de infração ética, poderão ser encaminhados à presidência e, posteriormente, enviados à Comissão de Ética e Disciplina para apreciação, conforme as situações. Agora, sim, a novidade. A. Quando, depois de comprovadamente notificado e autuado, o arquiteto urbanista se recusar formalmente a efetuar o RRT, se negando a regularizar a situação infracional. B. Quando, depois de comprovadamente notificado e autuado, o arquiteto urbanista se omitir intencionalmente e formalmente a não efetuar o RRT exigido para regularizar a situação infracional. Sim. Isso aí deveria estar na deliberação plenária. Então, vamos considerar... Isso aí tem que estar na deliberação plenária. Não estava por algum motivo. Eu só tinha lido esse aqui e não a plenária. Vamos considerar que a deliberação plenária vai reproduzir isso daí para ficar mais claro e na publicação, no nosso site, no encaminhamento aos estados. Então, podemos entrar em discussão. Em discussão, alguma... Colega Renato Nunes. Está muito bem posta essa deliberação. foi muito discutida. Eu só estranho uma palavra que não me parece que esteja compatível com tudo que se discutiu. Caso aconteça uma observação, ainda no âmbito da Comissão de Exercício Profissional, poderão ser remitidas ao presidente? Eu acho que deverão ser remitidas. Lá na reunião, nós colocamos e acordamos que poderão. Porque fica a critério da comissão, nesse caso, encaminhar para... Foi o decidido na reunião. A gente pode discutir aqui, mas é parte da deliberação da CEP, e é parte da súmula que foi aprovada por todos nós. Poderão. Esse poderão ou deverão justamente está no mérito da questão que foi discutida. Ela tem que sair de um âmbito para ir para o outro. O poderão é alternativo. Bem, tendo em vista que a COA não se envolveu no mérito, eu acho que eu consultaria as duas comissões para ver, enfim, se os colegas, de alguma maneira, entendem que é manter o poderão ou mudar para deverão. Eu vou ler novamente. Vamos falar no texto original, então. É esse dali? É esse mesmo ali ou é do outro? É do outro, não é? Volta, por gentileza, o Rodrigo. Está ali já. É o dois. Ratificar que os processos fiscalizatórios por exemplo de R&T, quando contiverem indícios, quando contiverem indícios de infração ética, poderão ser encaminhados à presidência e, posteriormente, enviados à comissão de ética. O Renato coloca aqui que deveria ser, ou poderia ser, deverão. Se acolhe? A comissão acolhe? A COA acolhe, mas nós dependemos das duas comissões acordarem isso também. A COA e a CEP, porque isso foi... Desculpa. A CEP e a SEDE. Porque isso foi um acordo feito entre três comissões. Nós simplesmente repetimos o mérito e colocamos como encaminhamento inicial do processo a CEP. Vamos consultar aqui a coordenação da comissão de ética. Acolhe aí a sugestão. Bom, o critério, o critério para ser caracterizado o indício é uma deliberada recusa a regularizar a situação. Esse é o critério. Então, esse critério é uma deliberada recusa. Então, os indícios, eles têm que, de certa maneira, a CEP, ela reúne provas. Essas provas são os indícios. Por quê? De alguma maneira, isso vai estar manifesto. Essa deliberada recusa em fazer, legalizar, digamos assim, o problema. Então, ele comete uma ilegalidade e a CEP fiscaliza isso. Mas, na medida em que ele se recusa a colaborar com o Conselho, então, nós temos o capítulo 6 do nosso Código de Ética, que são obrigações para com o Conselho. Na medida em que ele se recusa, e existem indícios que é uma recusa deliberada, ele está infringindo o Código naquelas regras que tratam das obrigações para com o Conselho, de colaborar com o Conselho, de fazer os trabalhos de acordo com a promoção da legalidade e da nossa atividade. Então, neste caso, é como se a CEP fosse o denunciante. E o denunciante, ele tem um trâmite para encaminhar. Esse trâmite, como é que é? Nós temos que ter provas, o denunciante tem que reunir provas, e encaminhar o presidente do CAL. É o presidente do CAL que distribui, não é? Para que a Comissão de Ética veja a admissibilidade. A admissibilidade. Então, havendo admissibilidade, então o processo vai encaminhar. bom, então, neste caso, a Comissão de Desenvolvimento Profissional atua como denunciante. Mas, de certa maneira, quer dizer, existe no nosso Código de Ética também uma obrigação de qualquer arquiteto registrado de denunciar ao saber de fato que infrige o Código de Ética. Existe regra de obrigações para com a profissão e que qualquer arquiteto que souber, que tiver informação, que tiver provas sobre um fato de infração ao Código de Ética, tem por obrigação, quer dizer, uma regra que obriga esse arquiteto a denunciar esse fato ao Conselho. Então, esta regra que obriga em obrigações para com a profissão remete a uma certa obrigatoriedade no caso das provas reunidas que os membros da Comissão de Desenvolvimento Profissional têm de encaminhar a denúncia. Então, por isso que o Conselheiro Renato está falando que o termo deverão seria mais adequado. Por quê? Porque é obrigação, conforme o Código de Ética, de quem tiver realmente comprovação de indícios, tem por obrigação de denunciar. Porque, senão, é uma omissão. Então deverão. Então deverão. Em conjunto com essa sugestão, há uma outra aqui também, de que a gente deveria citar sem prejuízo do trâmite dentro da Comissão de Exercício Profissional, porque os processos correm concomitantemente. E não está escrito aí. Então, eu acho que a gente pode colocar ali, ratificar os processos fiscalizatórios, quando contiveram indícios, deverão, desculpa, serem encaminhados à presidência e possuirão, no final, ali, para apreciação, sem prejuízo da análise na Comissão de Exercício Profissional, da análise. Eu não sei se a análise é a palavra mais correta. análise ou tramitação, apreciação, doutor Medeiros, ajuda. Se a análise, apreciação, sem prejuízo da tramitação na Comissão de Exercício Profissional, conforme as situações. Aí fica mais claro com relação ao que nós, enfim, colocamos na nossa reunião. Pergunto também à Comissão de Exercício Profissional, se está de acordo. O colega Claudemir. Eu acredito assim, tem duas condições para ser levado para a sede. Se se enquadrou ou do A ou no B, não cabe a SEP decidir se não vai ou não vai, tem que ir. Então, eu acho que o Renato está correto. Agora, me atentou aqui uma outra situação, conselheiros. Eu sei que já foi debatido, inclusive, em uma situação, agora me bateu uma situação. Tem caos que SEP e SED são juntas. Então, nesse caso, não sei se cabe um parágrafo único, não cabe em que a comissão seja conjunta, alguma coisa, de alguma observação? Não necessariamente, colega. Muito obrigado. É só porque, na verdade, é uma única comissão. É só o SED e SEP juntas. Não, na verdade, quando forem detectados esses indícios, imediatamente tem que ser aberto um processo ético também, no sentido de verificar indícios. A admissibilidade é um outro processo. Tanto faz isso acontecer dentro da mesma comissão, quanto em comissões diferentes. Posso fazer um agradecimento? A nota jurídica que orientou tudo isso foi muito bem elaborada e estudada pelo nosso assessor e ele diz claramente que a falha, o exercício ilegal e a falta ética podem aparecer simultaneamente, separadamente, ou uma ou outra, alternativamente uma ou outra. Então, se a comissão tem dupla ação, seja SEP, seja ética, ela vai analisar, deu indícios, vai julgar, do ponto de vista da ética, independente de ser, eventualmente, também uma infração legal. Aí, eu acho que esse texto abrange bem a complexidade da situação. Então, se não tiver mais, tem um colega Fernando Costa. É o seguinte, ao trazer-se a redação do item 2 para a deliberação plenária, teria-se trazido o 1 e o 2 e anulado a redação que veio como proposta inicial, porque a redação que veio como proposta inicial era uma síntese do 1 e do 2 da decisão lá da comissão. E aí, o que aconteceu lá, que está falando no primeiro, homologar, deliberar, e ratificar, porque ele estava sintetizando os dois itens. Como se decidiu trazer a redação da deliberação da comissão, então, tem que retirar, basta tirar o... Mas tem que trazer o primeiro da... Tem que trazer a da cor inteira, não só o segundo da cor. Tem que trazer o primeiro também da cor e substituir o que estava aí. Porque o que veio como subgestão de redação para o plenário sintetizava os dois itens da cor. Então, se trouxer só o segundo, vai causar confusão. O primeiro da cor, ele é bem simples, é bem pequeno. Somente. Tem que trazer os dois da cor. e cancela o primeiro da... e cancela esse primeiro, que já... Isso aí pode... pode taxar esse primeiro daí. Todo. Não precisa se ser, não. Considerar a comissão de exercício profissional a responsável pela análise do mérito para apreciação de processos administrativos e fiscalização. Acho que isso é esquisito, não é? Considerar a comissão de exercício profissional ser a responsável como responsável ou a responsável. O ser é que está... Como responsável... Como responsável. Como a responsável pela análise do mérito... Como a responsável, tá? O colega Napoleão. Essa situação que o colega Claudemir coloca pode gerar um problema. Por quê? Porque é o seguinte. O segundo processo, que é o de denúncia de falta ética, ele tem que tramitar conforme as resoluções estabelecem. É 34, não é? Ele tem que ser encaminhado à presidência pelo denunciante, que no caso é o próprio Cal, a denúncia de ofício, não é? E ele vai à comissão competente para fazer a instrução, não é? E, posteriormente, o plenário vai julgar. Ora, mas, neste caso, a comissão que denuncia, no caso, Claudemir fala, porque é a mesma comissão, não é? Ela também vai instruir o processo, não é? Sim, ela manda para o presidente e, se a comissão é a mesma, ela vai receber de volta. Mas, vejam, o denunciante, no caso, é quem instrui o processo. Então, ele é uma parte interessada no processo. Como é que ele vai instruir o processo? Napoleão, na verdade, eu não considero que ela está denunciando, ela está constatando infrações ao código de ética. Ela não está constatando porque não foi julgado. Não é um julgamento. Se ela constatar aqueles dois ali, ela tem obrigação de mandar direto para a ética. Sim. A admissibilidade. pelo diário de ética. Sim. Mas, assim, veja bem, quem diz admissibilidade é a comissão de ética. O que, de fato, é estabelecido, assim, reúne provas, existe material suficiente, então, o presidente encaminha. E aí, encaminha a comissão que vai fazer a instrução. A primeira etapa da instrução é a admissibilidade. Neste caso, qual é o problema? É que quem está fazendo denúncia é a mesma comissão que vai instruir o processo e apresentar o voto fundamentado no plenário. E como é que está funcionando hoje isso? A comissão que tem a dupla finalidade. Ela está recebendo, está mandando, está passando. Uma hora ela acha que é ética, outra hora ela acha que é CEP. Como é que está acontecendo isso? Eu imagino isso num conselho de cinco membros. E essa comissão será a maioria do conselho, do plenário. Então, a situação, não sei se há um problema que pode ser... Sim, mas o problema é que na primeira instância é saber da legalidade do ato. Aí eu consulto a nossa, eu apresento, peço uma consulta ao nosso assessor jurídico. Colega Renato, o doutor Medeiros está no apoio ali? Eu peço atenção, doutor Medeiros, para essa discussão que pode ser que haja necessidade de... ou de apresentar a sua impressão ou retornar com uma apreciação mais demorada. O que eu estava pensando aqui é que, com essa situação surgida pelo Cláudio Emílio, eu acho que ficamos com dois procedimentos, que a gente não podia tornar um só. Nós estamos burocratizando demais as coisas. no caso da comissão ter dupla função, não passa pelo presidente. No caso da comissão ter funções separadas, passa pelo presidente. Por quê? Qual é a diferença? Eu acho que nos dois casos, a comissão primeira, que é de exercício profissional, tem toda a responsabilidade para constatar os indícios e julgá-los sob a ótica da comissão de ética sem precisar passar pelo presidente ou mandar para a comissão de ética sem precisar passar pelo presidente. É de uma comissão para outra porque surgiu isso. Independente da figura que o Napoleão está desenhando para poder raciocinar, eu acho que é uma figura do denunciante, mas aí nós já estamos no âmbito do trabalho das comissões e eu acredito que a comissão tem autonomia para passar para outra comissão sem ter que passar pelo presidente, senão a primeira encosta fica... Nesse caso, não. No caso de existirem duas comissões, necessariamente deve voltar à presidência para avaliação e redistribuição. Agora, no caso de ser uma comissão conjunta, ao receber a denúncia, isso aí na minha, vou me atrever aqui sem ter participado de todas as discussões, dá a minha impressão aqui. No caso de ser uma comissão conjunta, ela tendo recebido a denúncia, acho que ela própria terá a competência para analisar pelo viés ético ou pelo viés do exercício profissional, já que é uma mesma comissão. Aí já estará na própria comissão, ela entende assim e encaminha a informação, já com a sua apreciação, que é mais ou menos o que está sendo dito ali. ou não? Como diria o Caetano Veloso, ou não? É porque são dois processos. O processo da legalidade, que é um processo administrativo, e o processo da conduta ética, que é um processo ético disciplinar. são dois processos, quer dizer, poderia haver a possibilidade de dois processos ser o mesmo processo? Essa é a minha pergunta. Como é que funciona? Quer dizer, entra uma denúncia, entra uma denúncia, seja por quem for, pelo fiscal, ou por um cidadão, ou por um arquiteto, um cidadão arquiteto, ou um leigo, entra a denúncia. A presidência distribui para a comissão que ele entende adequada. Não é mesmo? Então, se ele entender que a comissão adequada é de ética, ele vai encaminhar para a ética. Se entender que é exercício profissional, encaminha para o exercício profissional. Onde houverem duas comissões, a comissão de exercício profissional pode ir recebendo, e diz, não, isso daqui, conforme a deliberação, não atende. Se passar pelo presidente, devolve para o presidente, para ele redistribuir. Se for, como é em Goiás, por exemplo, na comissão de ética e exercício profissional, a comissão recebeu, ela já analisa pelo viés correto. Eu penso assim, imagino que seja apropriado. Não, não, mas não é bem assim, presidente. É porque são as duas coisas. É isso que precisa ficar bem claro, mas temos que discutir essa questão do trâmite. Vamos lá, o doutor Medeiros já está de pé a postos ali, pode ser que ele nos ajude, ele está bem à par do assunto. Por favor, doutor Medeiros. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. Me parece que a conselheira Gislaine e o conselheiro Napoleão se referiram a dois processos. Efetivamente, são dois processos e a distribuição deles se dá pelo regime de competências. Se nós tivermos duas comissões, o rito é passar primeiramente pela comissão de exercício profissional. Se a comissão entender que há matéria ética a ser examinada, então encaminha à presidência que remete à comissão de ética. Se a comissão for una, ela tem duas competências. Então, ela tem que cumprir a parte de submeter a matéria ao presidente, porque, pelo que está na deliberação, ela cria, de certa forma, um juízo de admissibilidade. Então, o presidente vai receber de volta aquele processo e vai decidir sobre o encaminhamento novamente para aquela comissão com dupla competência. Então, na verdade, o que comanda a tramitação do processo é o fato de serem matérias distintas e que, por coincidência, vai ser examinado duas vezes por uma mesma comissão. Só que, num primeiro momento, ela tem a competência de exercício profissional e, num segundo momento, ela terá a competência de ética e disciplina. Obrigado, Taneiro. Concorda? Nós poderíamos, talvez, se for do entendimento dos colegas, para justamente não gerar essa discussão toda que nós tivemos aqui agora, colocar algo no sentido de que, no caso das duas comissões serem, enfim, das duas competências estarem na mesma comissão, que o trâmite seja o mesmo. Analisa sobre a questão legal, constatado, manda o presidente, o presidente reencaminha e a própria comissão analisa sobre os dois, sobre o legal e sobre o ético. Nós poderíamos, talvez, botar mais um parágrafo. Eu acho que a gente poderia... O presidente, vou dar uma sugestão. Nós poderíamos tirar um pouquinho, montar esse parágrafo e trazer, em seguida, para fim, para apreciação, para montarmos um outro parágrafo? Pode ser? Então, está bem. Não sei. Eu não sei como está a nossa pauta, presidente. Eu acho que não é assim, suspender um minutinho, não. Acho que tem que pensar um pouquinho para fazer esse parágrafo. É o que eu ia fazer. Mas eu vou sentar lá com ele. Sim, eu acho que... Eu acho que se o doutor Medeus pudesse ajudar para montar um artigo, um parágrafo, enfim. E aí, depois, a gente traz novamente. Pode ser? O doutor Medeus redige, a colega Gislaine acompanha a redação. Então, a gente suspende esse ponto de pauta e passamos ao ponto de pauta seguinte. e, na sua conclusão, retornamos a esse, especificamente, esse... Aí não é parágrafo, é esse item da deliberação. Está certo? Pode ser assim? Os colegas concordam? Então, suspendemos esse ponto de pauta por alguns minutos e vamos, então, ao item 6.8, projeto de ligação plenária para apreciação de recursos interposto ao processo de fiscalização número 1000006944-2014 do CAL Minas Gerais. Ausência de registro no CAL da empresa Preserve Planejamento Ambiental Limitada tem por origem a Comissão de Exercício Profissional. Passo a palavra, então, para o colega Hugo Seguch. Processo. Lá está escrito CAL Goiás. É CAL Minas, não é? Origem CAL Minas Gerais. Item de pauta Protocolo SICAL 215-080, recurso interposto ao processo de fiscalização do CAL Minas, apreciar relatório e voto fundamentado. Lucas Seguch, coordenador da CEP. Histórico. Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional, CEP, CAL BR, recurso interposto pela empresa Preserve Planejamento Ambiental Limitada nos autos do processo de fiscalização número 1-0000-069-44-2014, protocolo SICAL 215-080-2014. Em 29 de abril de 2014, o agente de fiscalização do CAL-MG emitiu o relatório de notificação preventiva com a seguinte descrição e capitulação. Descrição. Empresa com atividade econômica CNAE 7111-100, serviços de arquitetura, sem registro no CAL, constatado junto à Receita Federal do Brasil, por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Inflação. 10. Pessoa jurídica, sem registro no CAL, exercendo atividade privativa de arquiteto urbanista. Capitulação da inflação. Artigo 7º da Lei 12.378-2010. Penalidade, inciso 10, 11, do artigo 35 da Resolução 22-2012. Em 12 de maio de 2014, a notificação preventiva foi entregue no endereço registrado no CNPJ da empresa. Em 21 de junho de 2014, foi lavrado o alto de infração com a mesma descrição da notificação. Em 24 de outubro de 2014, o CAL-MG fez uma nova pesquisa no site da Receita Federal, comprovando que a empresa se encontrava ativa e com serviço de engenharia como atividade principal e de arquitetura como secundária, e que não possui registro no CRE-MG nem no CAL-MG. Em 21 de novembro de 2014, o alto de infração foi entregue no endereço da empresa registrada no CNPJ 04973-219-0001-28. e o aviso de recebimento do correio foi assinado pelo sócio Hans Heineschke. Em 12 de dezembro de 2014, o altoado apresentou defesa intempestiva ao CAL-MG, argumentando que a empresa se encontrava inativa e sem movimentação financeira desde outubro de 2011, anexando as declarações entregas à Receita Federal nos anos de 2012 e 2013, e que já solicitou aos contadores a retirada do CNA-E 7111100, serviço de arquitetura do contrato social da empresa. Em 19 de maio de 2015, a Comissão de Exercício Profissional do CAL-MG designou o relator do processo que, em 15 de julho de 2015, apresentou seu parecer mantendo o alto de infração e determinando a aplicação da multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade. Em 7 de julho de 2015, foi entregue a correspondência com a decisão da Comissão de Exercício Profissional do CAL-MG e a informação no prazo de 30 dias para apresentar recurso ao plenário do CAL-MG. Em 28 de julho de 2015, o autuado apresentou o recurso ao plenário do CAL-MG, solicitando a anulação do processo com a seguinte descrição. O fato do contrato social da empresa Preserve ter como um possível escopo de trabalho e atividade arquitetura e urbanismo não pressupõe que a mesma tenha praticado o exercício de tal atividade de forma a caracterizar o exercício ilegal. Pressupõe, tão somente, que a mesma é habilitada do ponto de vista fiscal junto à Receita Federal. É inexistente qualquer comprovação de que a empresa Preserve tenha praticado o exercício ilegal da profissão de arquitetura e urbanismo da forma direta ou indireta de fato e concreto durante sua existência. Em 12 de agosto de 2015, a presidência do CAL-MG designa o relator do processo para apresentar o recurso ao plenário do CAL-MG. Em 21 de setembro de 2015, o plenário do CAL-MG aprova o parecer do relator mantendo o alto de infração e a multa, considerando que, até aquele momento, o autuado não havia alterado seu objetivo social na Receita Federal. Em 14 de outubro de 2015, foi entregue a comunicação com a decisão do plenário do CAL-MG e a informação do prazo de 30 dias para apresentar recurso ao plenário do CAL-BR. Em 10 de novembro de 2015, o autuado apresentou o recurso ao plenário do CAL-BR com os seguintes argumentos. Que foi a Receita Federal que atualizou e alterou o cadastro da empresa, colocando como atividade econômica secundária o código 71.11.100, serviço de arquitetura. Como atividade econômica, aliás, perdão. Que a empresa recorrente não exerce qualquer atividade no ramo de arquitetura. Que o fato do CNPJ da empresa ter como atividade secundária o código CNAE de Serviço de Arquitetura não gera a obrigação de ter registro no referido conselho e que não existe qualquer comprovação de que a empresa recorrente tenha praticado o exercício legal da arquitetura e urbanismo. Em 11 de novembro de 2015, a presidência do CAL-MG encaminhou o recurso à presidência do CAL-BR por meio do ofício PRESN nº 474-2015 e protocolo CICAL. Em 4 de dezembro de 2015, a CEP-CAL-BR designa o relator do processo conselheiro Hugo Segucho. Análise. Considerando que a Lei nº 12.378 dispõe do seu artigo 7º exerce legalmente a profissão de arquiteto urbanista a pessoa física ou jurídica que realiza atos ou presta serviços públicos ou privados privativos dos profissionais de que se trata essa lei, ou ainda que, mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAL. Considerando a resolução CAU-BR 28-2012, que trata do registro da pessoa jurídica no CAL, em seu artigo 1º, determina que a pessoa jurídica que tenha em seus objetivos sociais o exercício da atividade de arquitetura e urbanismo são obrigadas ao registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Considerando que a empresa possui cadastro na Receita Federal com atividade de serviço de engenharia e serviço de arquitetura, porém não possui registro no CREA Minas Gerais nem no CAL-MG. Considerando que o autuado não apresentou a alteração do contrato social da empresa com a retirada dos serviços de arquitetura ou urbanismo e seus objetivos sociais nem realizou a alteração da situação cadastral na Receita Federal com a retirada do CNAE Código 711100 Serviço de Arquitetura da atividade econômica secundária da referida empresa. Considerando que a situação cadastral da pessoa jurídica recorrente preserve planejamento ambiental e limitada na Junta Comercial de Minas Gerais e na Receita Federal contempla atividade de serviço de arquitetura e que o torna potencialmente apta ao exercício de tal atividade e, consequentemente, obrigada a ter registro no CAL. Conclusão. Mediante o exposto à luz da legislação vigente, tendo em vista que o interessado não apresentou o documento ou fatos que o isente da obrigatoriedade de registro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, a CEP-CAL-BR opta por recomendar ao plenário do CAL-BR pelo indeferimento do recurso, mantendo a decisão do plenário do CAL-MG. Pelo presente voto e relatório fundamentado, recomendo o indeferimento do recurso do interessado e a manutenção do autoinflação e a multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade com o envio dos autos ao CAL-MG para a comunicação desta decisão e a parte interessada e as providências cabíveis. A deliberação. Deliberação plenária 5208. Aprecia o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAL-MG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral da CAL-BR, reunido ordinariamente em Brasília no dia 1º de abril de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto fundamentado do relator da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, conselheiro Hugo Seguch, aprovado por unanimidade por meio da Deliberação 04-2016-SEP-CAL-BR, deliberou conhecer do recurso do interessado, aprovar o relatório e voto da SEP-CAL-BR no sentido de indeferir o recurso do interessado, mantendo o alto de infração e a multa de cinco vezes o valor vigente da anuidade, remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais com a UMG para as devidas providências. Em discussão, a palavra está com o plenário. Alguma observação, alguma dúvida, contribuição? Não? Então, se todos estão informados e acolhem o voto da comissão, peço que o Rodrigo coloque o quadro de votação, o painel das unidades da federação. os que aprovam o projeto de liberação digitam 1, os que não aprovam 2, abstenção 3. Então, em regime de votação. Não, ele está com o Espírito Santo, sim. Bom, o Espírito Santo vai declarar o voto, então. Pode fechar. Sim, mas vamos excluir. É porque eles trocaram o meu negocinho aqui e esqueceram de, acho que, trocar o número lá no sistema. Por isso que deu DF, mas meu voto é sim. Não tem DF ali? Tem ali embaixo, penúltimo. Ah, está fora de ordem ali. Bom, vamos corrigir isso depois para não acontecer mais, não é? Então, está bom. Concluído a votação, aprovado por unanimidade. Alguma consideração final, colega Hugo? Agradeço a compreensão de todos. Parece que, dessa vez, não falei japonês, nem pataxó. Agradeço pelos votos. Obrigado. Obrigado. Eu cumprimento o colega Hugo e a comissão de exercício profissional pelo relato e os colegas do plenário pela deliberação, pela decisão. Bom, eu consulto a comissão de... A colega Gislaine se já está em condições. Então, em seguida, voltaremos ao item anterior para apreciar o parágrafo a mais, o item a mais proposto pela comissão com assessoria jurídica. com assessoria jurídica. comissão Obrigado. 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 Então, já está na tela aqui, eu devolvo a palavra então à colega Gislane para prosseguir o item de pauta anterior. Bem, colegas, riscamos o 1, puxamos o 1 lá da deliberação da COA, como já tinha sido visto antes. O 2, nós anexamos uma frase que o doutor Medeiros achou que ficaria melhor ali onde ela está agora em amarelo, pros colegas apreciarem. Saiu o poderão e entrou o deverão. E, por fim, esse parágrafo, enfim, que a gente está propondo, tentando resolver a questão levantada pelo colega Claudemir. Então, eu vou ler direto o 3. Nos casos em que as competências de exercício profissional e ética e disciplina sejam exercidas simultaneamente pela mesma comissão, será apreciada, primeiramente, a matéria relativa à infração legal e, havendo os indícios a que se refere o item 2, a comissão remeterá os autos à presidência, para conhecimento e posterior devolução, para apreciação da matéria ético-disciplinar. Eu acho que só não tem aquela vírgula ali, depois de devolução. Tudo bem com você? Então, se estiver bem para a comissão de ética e disciplina, comissão de exercício profissional, eu abro novamente a palavra ao plenário. Colega Napoleão. Colega Renato Nunes está presente, é o adjunto da comissão. Alguma observação? A palavra com o plenário, alguma contribuição a mais? Não? Então, se todos estamos de acordo, então eu peço que coloque o painel de votação e o painel das unidades da federação para registro dos votos. Então, em regime de votação, os que aprovam, digitam 1, os que não aprovam 2, abstenção 3. Estumultou a tudo agora. Goiás, Ceará. Então, concluída a votação. Permite agradecer. Então, aprovado por unanimidade, eu devolvo a palavra para o colega Gislane, para as suas considerações finais. Essa foi uma experiência um pouco diferente que nós tivemos, e acho que muito saudável, um tema pertinente, pelo menos no mérito das duas comissões, e que nós nos reunimos, estabelecemos uma pauta, cada uma levou suas contribuições, discutimos e conseguimos sair da reunião com uma decisão. É claro que a gente vem aperfeiçoando, e isso é ótimo, até agora, a nossa apreciação em plenária, com a colaboração muito boa do colega Claudemir, porque foi algo que não nos ocorreu e foi precioso. Então, agradecer a todos os colegas, ao plenário e, em especial, à comissão. E aproveito aqui também para destacar um agradecimento aos nossos colaboradores da co-assessoria, o Rodrigo e a Luciana, que têm sido sempre muito eficientes em todas as suas participações. É isso. Perfeito. Cumprimentos, então, a todos que participaram dessa nova deliberação do CalBrasil. Bem, então, encerramos nossa pauta, e, então, eu abro a palavra aos colegas conselheiros que queiram fazer algum registro de eventos. Pois não, colega Hélio, paraíba. Eu tenho dois informes a fazer, e, na verdade, em consequência dele, também uma proposta. Na verdade, é sobre esse tema amargo da campanha da RT, e isso está ligado a alguns fatos que ocorreram na Paraíba. Nós estávamos lá na primeira fase, tentativa de entendimentos e de diálogo com a comunidade de arquitetos, principalmente aquela mais interessada nessa questão, e ocorreu, então, a vinda a público das peças publicitárias que seriam dirigidas aos fornecedores, e não está se... Ocorreu, então, quando estávamos nessa tentativa de diálogo, a vinda a público das peças que seriam dirigidas aos fornecedores. E o ambiente se deteriorou bastante. Os ânimos se exaltaram, instalou-se um clima de confusão, desconfiança e agressão, e, consequentemente, um desgaste muito grande do Conselho, que agora está praticamente exclusivamente ocupado com essa celeuma, em detrimento de outras atividades e funções que são até mais importantes do que esta. Um segundo informe é que, por ocasião do encontro da ABEA em Campinas, onde estivemos por causa da reunião extraordinária da CERF, as peças publicitárias que serão dirigidas, ou pelo menos que estão em estudo, para serem dirigidas aos estudantes, ao público estudante, essas peças foram também objeto de muitas críticas, o que podemos prever mais celeumas no futuro. Em vista desses fatos, eu acho que seria, eu entendo que é oportuna, a formação de uma comissão provisória com a missão de rever a estratégia de campanha e, sobretudo, realizar um trabalho de pacificação e de esclarecimento, o que não significa absolutamente que eu estou propondo que se desique, enfim, que se capture do método, que se abdique do mérito da campanha. Bom, esses são os dois informes aí, a proposição que eu estou encaminhando agora de uma maneira informal, mas, evidentemente, eu vou fazê-la da maneira formal que for, enfim, adequada. Colega Hélio, gostaria de fazer um comentário sobre o assunto. O assunto, veja, é claro que esse assunto resulta em reações a pessoas que estão sendo atingidas, assim como há um outro contingente de arquitetos, de pessoas que vinham sendo atingidas há anos por essa má prática, por esse desvio de conduta ética praticado por alguns colegas, haja vista que não foi a lei do CAL apenas que, digamos assim, alertou para a ilegalidade desses atos. A lei 5.1994 já também criticava, apenas não havia a fiscalização necessária. Então, o que nós observamos cotidianamente, pela internet, as reações a essas, vamos dizer, a campanha, apontam que há uma enorme maioria favorável à campanha. Por exemplo, num relato que eu recebi, que eu até repassei para os colegas conselheiros e para os presidentes estaduais, haviam cerca de 2.100, mais do que 2.100 observações positivas à campanha e 100 negativas. Então, eu não consigo, eu vejo, a única discordância que eu tenho com o colega é que seja essa uma questão menor, vamos dizer assim, que existam outras questões mais importantes, porque... Não, eu não falei a questão, eu falei a celeuma. É, porque, veja, em todas as ações de valorização profissional que nós temos trabalhado durante esses últimos anos, e nós temos trabalhado em muitas campanhas pela valorização da profissão, por exemplo, com relação ao uso da tabela de honorários, atuando junto a órgãos públicos, divulgando aos colegas, etc., etc., resolução 51, sobre projeto completo, em todas elas, o costume de se cobrar comissão por especificação, aviltando custos e reduzindo a qualidade do projeto, já que os detalhes são feitos por fornecedores, nós percebemos que todas as ações resultam inócuas, resultam inócuas, enquanto não tratarmos dessa questão de comissão por especificação. Isso tem atingido gravemente a nossa profissão. Pela primeira vez nós estamos enfrentando isso como se deve, e os arquitetos, como eu disse, o maior contingente que vem sendo atingido por isso há décadas, vamos dizer assim, há mais de 20 anos que esse costume, todos os colegas estão, puxa vida, até que enfim, até que enfim, a gente está tratando disso. Então, não é... Veja, agora tem os que reclamam, estamos mexendo, vamos dizer, na economia de muitos arquitetos. A própria Associação Brasileira de Design se rendeu também ao assunto e publicou uma nota entendendo que realmente isso tem que ter um fim. Os designers de interiores, e isso provocado por debates nossos em audiências públicas no Congresso Nacional, porque no início eles defendiam, eu conheço a nota, no início eles defendiam, e só voltaram atrás e publicaram essa nota por conta dessa campanha também. E nós temos, para completar, nós temos uma comissão tratando disso. Isso não é só a presidência que está tratando disso, nós temos uma comissão que está tratando disso diretamente, que é a Comissão de Ética e Disciplina. Mas é justamente o que foi a questão... Pela qual... Desculpe, eu devolvo a palavra logo em seguida, só para eu terminar o raciocínio, viu, Helinho? Veja, temos uma comissão que vem acompanhando isso de perto. É claro que a mim, como arquiteto, que também circulo nas ruas e converso com meus colegas, às vezes, vou abrir um parênteses aqui, às vezes os caos estaduais pensam que nós estamos na lua, que nós somos selenitas. Não, eu também ouço reclamações de colegas, participo de debates no meu estado, na minha unidade da federação e em outras. Já estive em debates no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em vários estados do Brasil, São Paulo. Eu sei que isso é duro, mas veja, nós estamos agora no meio de um corredor polonês, quer dizer, onde esses que se beneficiavam das comissões estão batendo na gente, enviando reclamações para o Conar, estamos respondendo a uma reclamação no Conar, inclusive também, espero que saiamos exitosos, espero mesmo, tenho a boa expectativa de que sairemos exitosos. Agora, eu considero o seguinte, se nós chegamos agora, no meio desse corredor polonês e voltarmos apanhando tudo de novo e deixamos tudo como está, vai ser um prejuízo imenso para a nossa profissão. Não é isso que eu estou propondo. E um desprestígio grande para o nosso conselho. Não é isso que eu quando termino. Elinho, Hélio, deixa eu só terminar. Eu recebi correspondência do CAL Paraíba, tenho acompanhado reclamações de mais dois CAL estaduais, que também estão indispostos com esse assunto, embora esteja recebendo também de outros que estão reclamando que nós estamos andando devagar demais, porque já teve caso de ameaça de vida, ameaça de morte a um presidente estadual. Então, veja, eu estou fazendo um relato geral, naturalmente eu vou abrir a discussão, isso não é apenas um registro que o colega fez, é um ponto de pauta que se abre, temos tempo para discutir, acho que podemos abrir essa discussão aqui agora. Então, eu só estou fazendo esse relato e esse testemunho e esse apelo para que tenhamos força, é difícil, e se não fosse, não precisaria da gente, não precisaria de nós. É difícil, mas eu acho que nós precisamos. Ah, mas poderia ser diferente, poderia ser melhor, poderia ser pior. Sempre pode, sempre pode. Essa discussão eu passei por várias vezes durante a minha vida, particularmente na criação desse conselho. toda vez que chegava no momento de a gente tomar uma decisão, ah, não, mas espera, temos que discutir um pouco mais e temos que voltar, eu sou a favor, mas essa lei, do jeito que está, não está, sempre acontece isso. Quando chega no momento de uma decisão, do enfrentamento da etapa ou final, há um receio muito grande. Mas eu apelo muito aos colegas todos aqui presentes para que tenhamos força, tenhamos força. nós tomamos uma decisão muito importante e precisamos concluir esse processo. Não podemos postergar, desistir, enfraquecer no meio do caminho. Bem, isso posto, eu devolvo a palavra aqui ao colega Hélio e abro a palavra aqui aos colegas para que também se manifestem. Presidente, eu só queria dizer o seguinte, o que me move é justamente uma iniciativa, iniciativa de aprimoramento desse processo. Quando eu me referi, a minha última frase foi exatamente que isso não significaria, evidentemente, minha proposta não é de recuar do mérito, mas há algumas questões de método que estão sendo questionadas. por exemplo, no encontro da ABEA, se questionou, por exemplo, o fato de haver apenas uma comissão cuidando disso. Isso foi uma coisa muito clara lá, porque as peças foram mal recebidas, foram mal recebidas por especialistas no campo da educação. Então, são esses cuidados que eu estou trazendo junto com o meu informe, e, portanto, como consequência do informe, dando essa sugestão, que pode ser ou não acatada pelo plenário, mas o meu objetivo é justamente o aprimoramento disso, e não sugerir que se recue, que se recue de corredor polonês. Muito pelo contrário, é aprimorar os nossos argumentos e os nossos procedimentos para enfrentar esse problema. E eu sou um dos que defendem o combate a esse tipo de prática, não apenas antiética, como ilegal. Um esclarecimento complementar, esse assunto foi levado ao CEAL também, foi levado ao CEAL, foi apresentado, as entidades preferiram não se envolver nessa discussão diretamente, não se envolver nessa decisão diretamente. Está certo? Bem, temos um registro aqui, temos alguns colegas inscritos para falar nesse tema. O colega Hugo estava inscrito também, mas eu vou privilegiar os que se inscreveram para esse tema, depois eu passo para a sua comunicação. Então, temos inscritos os colegas Claudemir, Fernando Costa, Godói, Sanderland e Lana. Ana, por favor, Claudemir. Ah, não é nesse tema. Então, fica para a seguinte. Fernando Costa, nesse tema? É nesse tema. Então, por favor, Fernando. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou defensor da campanha, acho que a gente tem que continuar. Desde o início eu tenho defendido a campanha de todas as formas, mas aí eu acho que a gente também tem que ouvir, tem que ouvir. A primeira fase da campanha, ela foi muito bem conduzida, tivemos, chegamos bem nos profissionais, alguma reação, mas chegamos, conseguimos defender muito bem. Nessa fase agora, por exemplo, realmente está causando desconforto. As peças publicitárias falaram, algumas falavam em comissão até de 40%, que foi uma coisa que não ficou muito boa. e conselheiros do CAL, do Rio Grande do Norte, três conselheiros, inclusive, na última plenária eu tive que apagar o incêndio, estavam incendiados, querendo que o CAL do Rio Grande do Norte soltasse uma nota de pedido de desculpa aos profissionais, coisa que não caberia, o CAL do Rio Grande do Norte não é autor da campanha, mas isso aí é uma deliberação plenária, inclusive, uma decisão da plenária do CAL pedindo, caminhando ao conselheiro federal que trouxesse essa preocupação para cá, para a revisão principalmente das peças publicitárias. Não é em relação à campanha. A campanha, todos concordam, foi lida a nota dos designers, inclusive nos termos da nota do design, que eles, apesar de apoiarem, eles falam em não agressão aos profissionais, falam uma coisa meio que deixa a dúvida da forma quase que se referindo à nossa campanha. Então, tive que fazer uma intervenção na plenária, sugeri que fôssemos com calma, mas que eu traria esse assunto aqui para a gente debater, no sentido de vamos revisar essas peças publicitárias, não é a campanha. Todos concordaram que a gente tem que continuar, porque está mudando a relação de trabalho nos estados, principalmente o pessoal que está mais ligado à arquitetura de interiores, mas não só o pessoal da arquitetura de interiores. Quem está ligado à construção também tem sofrido os efeitos danosos dessa prática. Então, acho assim, vamos defender com afinco, mas a gente tem que ouvir também. Como é que está sendo recebida? Vamos discutir um pouco mais essas peças publicitárias, porque na primeira vez que eu vi, eu não achei que fosse tão complicado, a mim não me atingiu aquilo ali, mas atingiu muita gente, inclusive de gente séria, que a gente sabe que trabalha seriamente, que não trabalha usando esse artifício, e se sentiu agredido. Então, será que é? Vamos rever. Eu acho que a gente tem que ter esse papel também, não de recuar, que eu acho que recuar jamais. Começamos, tem que ir até o fim, e duramente, mas temos que ter um cuidado. Eu acho que essa fase da campanha, se é dirigir aos lojistas, a gente tem que pensar na estratégia de como chegar aos lojistas. Será que a melhor forma é publicizando uma peça gráfica, ou fazendo reunião com os lojistas, incentivando que os caldos do Estado façam esse chamamento? Bom, aí a ideia do Hélio, eu não sei, eu acho que é uma boa ideia, eu acho que é uma boa ideia, talvez tirar do âmbito da comissão de ética, que já tem tanta atribuição, fazer um... Bom, então, assim... Pois é, seria uma comissão para, de certa forma, trabalhar-se junto com a assessoria de comunicação, no sentido de melhor conduzir essa discussão. Bem, o colega Fernando e colega Hélio, e para os colegas que eventualmente não estão a par do assunto, essa reclamação... Eu te dou a palavra aqui em seguida, está, Napoleão? Eu vou esclarecer aqui. Não, não estamos pretendendo cometer justiça, eu estou aqui defendendo um trabalho que é nosso. Veja, deixa eu fazer um esclarecimento aqui, até para tranquilizar tanto o Hélio quanto o Fernando, mas antes, esclarecendo aqui aos colegas a que estamos nos referindo. Essa segunda etapa da campanha entrou no ar com umas peças que dizem que é a mesma coisa, só que diferente. Aí tem, por exemplo, um azulejo, e escrito assim, com reserva técnica, 80 ao metro quadrado, por exemplo, sem reserva técnica, 50 ao metro quadrado, não me lembro bem os valores. Então, numa dessas peças, estava dando uma diferença entre o com e o sem, uma diferença de 40%. De 40%. Então, é interessante que isso que fez os arquitetos se insurgirem, porque disse que ninguém ganha 40%. Então, no texto que nós elaboramos, nós até citamos, e veja, só um instantinho, nós desconhecemos se existe uma tabela, porque o ato em si, independentemente de ser 5 ou 40, é que é ilegal. Então, nós desconhecemos. Agora, não fomos originais, Fernando e Hélio, não fomos originais nisso daí, não, porque no artigo publicado e assinado pelo Valsir Carrasco, ele citava exatamente, por coincidência, exatamente esse percentual, 40% de diferença de custo, que ele detectou na cobrança de reserva técnica que as arquitetas que o atenderam cobraram. E ele, então, disse que, pelas investigações que ele lá fez, que ele soube que os arquitetos estrelados chegavam a cobrar 100%. Isso foi uma denúncia que ele fez pela imprensa, que foi lida por milhões de pessoas, assinado por ele. Eu enviei três cartas para ele, pedindo que ele, por favor, indicasse se foi na residência do Rio ou de São Paulo, dele, que ele tem duas, e se ele queria, por favor, registrar, para a gente saber a quem nós deveríamos acionar, o caldo do Rio de Janeiro ou o caldo de São Paulo, para ir atrás da denúncia. Mas ele preferiu não responder. Mas o estrago já estava feito. Agora, de toda maneira, 30 arquitetos, olha, nós somos um contingente de 135 mil arquitetos, 30 arquitetos entraram com a representação junto ao Conar, reclamando disso, dos 40%, especialmente disso, dos 40%. Então, o Conar nos notificou. Em respeito ao Conar, nós já retiramos essa peça do ar, então, essa peça, especificamente, Fernando e Hélio, ela foi retirada do ar, temporariamente, em respeito ao Conar, vamos responder, a resposta deverá ser entregue, não sei se hoje ou segunda-feira, tem um prazo, e o Conar pode nos recomendar que retire definitivamente, ou entender que não, que é adequado, que está sendo feito em defesa do consumidor, em defesa da sociedade, etc., 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 e aí discutiremos se voltamos com a mesma, se fazemos algum ajuste, se não faremos. Mas, de qualquer maneira, essa peça, especificamente, é igual, só que diferente, ela até está temporariamente retirada do ar. Agora, o que está escrito ali não é mentira, embora esteja escrito embaixo, os valores são... Como é que é, Júlia? São apenas ilustrativos, apenas ilustrativos, e isso está dito embaixo. Agora, não há mentira ali. Aquilo é verdadeiro. Aquilo que está na propaganda é verdadeiro. Pode chocar. Eu sou um leigo no assunto, na propaganda, na divulgação, eu entendo que esse assunto só vai ser tratado com êxito se chocar. Se chocar. Eu acho que tem que chocar, porque é a verdade, a verdade choca, principalmente para quem, como nós, não cobramos. Ora, eu posso dar até o meu testemunho pessoal, e de colegas que todos nós aqui admiramos muito, que tem sido, que foram obrigados, durante anos, a colocar nas suas propostas de preço, para não serem consideradas descabidas, colocar um item dizendo, nosso escritório não recebe remuneração de terceiros em hipótese alguma. Propostas tais como comissões, reservas técnicas, ou qualquer nome que tenha, são encaminhadas. Quer dizer, nós, veja, há mais de 15 anos, que eu, o Lelé, tantos outros colegas, certamente alguns aqui, se obrigaram a essa humilhação, por conta de alguns, poucos colegas que se aproveitam disso. Desculpe, desculpe aos colegas, mas é porque realmente, essa questão me indigna muito. Eu vou até, eu vou passar a palavra aqui, eu vou pedir que o colega Anderson conduza essa discussão, porque realmente, esse assunto me toca muito pessoalmente, eu vivi, eu convivi com a pessoa que não está mais entre nós, que padeceu muito por conta disso, e eu testemunhei, e isso realmente me tira até um pouco, assim, a, 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 a tranquilidade, assim, para, para acolher esse tipo de crítica. me parece que, eu não, veja, eu acho que é uma distorção da minha preocupação, porque o, Hélio, por favor. Obrigado, Zinane. O que está aparecendo é que eu estou fazendo uma defesa, ou estou do outro lado. O que eu estou vendo é uma coisa mais ou menos o seguinte, há desvios, há desvios, como, por exemplo, a gente se depara muito, eu sou pai e avô, e já me, pessoalmente, nunca me deparei com essa situação, mas a gente sabe de quantos pais que se encontram, diante de filhos, por exemplo, que se desviam em determinados comportamentos. e a questão é a seguinte, de que maneira abordar isso? A diferença de abordagem, é isso que eu estou me preocupando, porque o que aconteceu em Campinas, reforçou a minha preocupação, que eu tinha anterior com aquilo que estava acontecendo na Paraíba. Uma rejeição que acaba sendo utilizada, justamente, pelas pessoas que querem ver o caos e a confusão, e levar, por exemplo, o que está acontecendo no caos da Paraíba, é que há conselheiros se afastando do caos, por causa dessa questão, não porque defendam, não é isso, não é porque estejam do lado daqueles que têm esse comportamento reprovável, é que estão em desacordo com o procedimento. Então, por exemplo, na situação que eu coloquei, um pai que vê um filho em uma situação de desvio, ele normalmente encontra dois caminhos, ou buscar o entendimento, ou buscar, porque o que eu acompanhei várias das reuniões da vida na Paraíba, e eu vi muita desorientação, muita desorientação, efetivamente, muita desinformação, desinformação básica, como a gente viu também em Campinas. Não se sabe nem qual é o papel do caos direito. Então, a gente tem várias etapas do processo de esclarecimento, é isso que eu estou ponderando que deve ser feito, sobretudo foi reforçado, quando eu vi professores especialistas perguntarem, quem desenvolveu essas peças? Foi colocado que a comissão que estava à frente era a comissão de ética, isso foi colocado lá. Eu já sei que não corresponde, quer dizer, mas isso foi falado, não, em Campinas, e que houve manifestação de professores dizendo, mas por que só essa comissão? E por que essa comissão? Como é que são desenvolvidas essas peças? Eu me cumpre a obrigação de trazer esses acontecimentos para cá, para que sejam colocados. Eu estava lá, o Fernando Costa estava lá, pode complementar, corrigir aquilo que eu estou relatando aqui. E eu acho isso uma coisa preocupante, eu acho importante que a gente se debruça sobre isso. Não se trata do fato, de maneira alguma, de eu estar contestando o mérito da campanha, mas eu, de fato, estou preocupado com o método. O método está levando a uma, a tornar a abordagem mais difícil, a tornar os nossos objetivos, a conquista dos nossos objetivos, mais difíceis e mais complicadas. Os fatos são conhecidos de todos. Os imbrógnios que estão se formando nisso, inclusive alguns processos de judicialização, etc., que são coisas indesejáveis, estão acontecendo, a meu ver, por causa de uma certa falta, digamos, de tato no encaminhamento. Colega Hélio, vamos passar para os outros colegas inscritos? Só um momentinho. Passamos, então, o Fernando Costa, depois o Godói. Foi? Colega Godói, é outro assunto. Sandela, é esse assunto? Oscarito, é esse assunto? Bom, eu queria, viu, Hélio? Desculpa, o Godói é esse assunto ou não? Então, tá. Então, o Godói. Tá. Um espanto, assim, geral, lá em Campinas, no encontro da Béia, que foi um excelente encontro, porque a gente vê a distância de professores, professores, que não se filiam ao cal, aquele velho problema, que é um absurdo, que estão exercendo irregularmente a profissão, dizendo, igual um colega meu, conselheiro, que estava lá, que vários são contra a campanha, por que isso, por que muita gente, e professor dizendo que, nas faculdades, os alunos já têm essa mentalidade. Isso me assustou. Alguns. Você vê que a pessoa está distanciada do conselho, não sabe o que é o código de ética, mas isso é uma coisa meio normal. Isso me assustou. Só para colocar, porque, Deus me perdoe, quem está ensinando, lá na faculdade, se não souber o código de ética, a nossa lei, e não é de hoje, desde o código anterior, já se proibia essa prática perversa, ridícula. Isso é ladruagem. Eu discordo do termo reserva técnica. É propina. Isso é propina. Aí vem dizendo de corrupção, o governo, mas pratica no escritório. Corrupção é uma só, em qualquer... E professor que não sabe o código de ética, não ensina a ética. Aí passa a ser normal. Me desculpe o desabafo, mas isso me causou espécie. Bem, temos o colega Sander, Alana, Napoleão e outros inscritos. Alô. Vou tentar ser sucinto aqui. Hélio, eu praticamente tenho meu Facebook, eu claro que ouvi críticas, vou até ler uma crítica aqui do arquiteto, mas a maioria, praticamente a maioria, favorável, donos de lojas também, já conversaram, são totalmente favoráveis. talvez seja o caminho, os caos estaduais, chamar os lojistas para perto, que todos, todos os lojistas, os grandes lojistas do Piauí, chegaram para mim, quando é que o cao vai tomar uma atitude para acabar com a reserva técnica? Eu acho que uma atitude isolada de um lojista, quanto tem os outros que têm a concorrência, talvez isso não consiga, mas se o cao estadual chamar esses grandes lojistas, vão entrar, fazer, pelo menos, um teste, ver como é que consegue transformar, talvez isso seja uma solução de impacto direto, sem falar o nome dos arquitetos. Eu sei que teve isso daí, a gente botou o lado ruim, que existe alguns lados profissionais, em relação a isso daí da reserva técnica, como são outros nomes. Eu vou ler aqui uma opinião do arquiteto em relação à campanha, eu acho que é o que ela falou. Sam, a propaganda ficou dúbia. Parece que o valor com reserva técnica é mais atrativo, e, por isso, a fulana de tal perguntou. Seria bom indicar na própria propaganda que o valor a mais é ilegal, como colocado um X sobre o valor mais elevado. Então, é uma consideração que a arquiteta me passou. Então, alguns arquitetos acharam meio dúbio essa propaganda. Talvez tem que ter esse aprofundamento, melhoria em relação à campanha, em relação a esse assunto. Mas, no mais, acho que é importante o CalBR, os carros estaduais, têm que vestir essa campanha. Talvez a solução da conversar com os lojistas seja melhor, porque tem muitos lojistas que já chegaram para mim, que, às vezes, tem arquitetos, que praticamente ameaçam o lojista se não der a reserva técnica, como se fosse um salário mínimo. Então, acontece, os grandes lojistas já chegaram para mim, em relação a essa situação. Eu sei que não é com todos, mas aconteceu um caso agora, até botei no Facebook, que eu fui chegar em uma loja, e a menina disse, você e outros arquitetos são os únicos que não recebem a reserva técnica. Aí eu desabafei lá, botei na campanha da reserva técnica. Então, a gente ainda tem que ver uma forma mais direta, mais amigável para falar com os arquitetos. E outro problema, como ele falou, todos os professores das disciplinas que ensinam projetos de arquitetura de interiores levam os alunos para as lojas. É já o primeiro contato com a reserva técnica. Todos, todos. Eu já falei que isso no POR, mas eles levam isso como se fosse uma disciplina. E já as lojas estimulam para poder receber essa reserva técnica. E eu queria mandar um abraço ao Fausto, o Steffen, arquiteto, que pediu para mandar um abraço para ele também. E está aqui a companheira que... Colega lá do Rio Grande do Sul. Bem, o próximo inscrito aqui... Por uma questão de ordem. Oi? Por uma questão de ordem. Sim. Na verdade, nós estamos enfocando isso daí em coisas que viemos falando há muitos anos. sabermos disso daí. Celso, desculpa, eu tinha que interromper. Mas eu queria colocar uma outra posição para que as pessoas que vão falar... É que você está inscrito. Tenham uma outra visão que vou dizer. Entendeu? Por isso que é uma questão de ordem. Acontece que agora eu participei de um... Meu filho participou de uma concorrência onde nós apresentamos um preço de 490 mil e fomos derrotados por um que apresentou por 95 mil. Isso representava de que esse arquiteto ele se locupleta com a reserva técnica. Então, é uma outra visão no qual eu me espantei mais ainda. Sabe por quê? Não. Porque o cliente é... Essa de saúde, a Unimed. Imagina. A Unimed ser ludibriada, entendeu? Por uma trama desse naip. Então, eu acho que a gente deve conduzir a nossa... Agora, levando em consideração que não é só essa coisa moral, mas ela está se tornando um instrumento potentíssimo de baixar custos, ganhar concorrência e trabalhar. Em detrimento ao arquiteto honesto. É isso. Obrigada, Celso. Então, agora foi o Sandro. Agora, a Alana e o Napoleão. Depois, nós temos ainda o Anderson, o Oscarito e a Andréia. Bom, primeiro, vamos corrigir algumas questões, porque ficam chatas. Primeiro, a reserva técnica é uma questão ética. E, por isso, ela partiu da comissão de ética. Ela partiu da comissão de ética. Ela é uma questão ética. É como se fosse uma questão do ensino sair da CRI. É lógico. Ponto. Segundo, quando ela partiu da comissão ética, ela foi automaticamente... Primeira coisa, foi conversada com o presidente do conselho. O presidente do conselho achou extremamente pertinente. É um assunto que nos aflige profundamente e não nos aflige especificamente por causa de decoração, não. Aflige muito mais como o Celso. Porque quem faz projeto de hospital sabe disso. Porque se a pessoa receber nos insumos médicos e nos aparelhos, ela recebe cinco vezes mais do que o projeto. E nenhum projeto ganha licitação. Não ganha. Então, é uma questão dificílima. Passou por aqui, por este plenário. Foi aprovado neste plenário. Foi aprovado neste plenário. Agora, as peças, hoje, a gente, e nós não somos covardes, porque assumir posições difíceis, assumir posições fáceis, é muito fácil ficar aqui no conselho. Passando pó de arroz é ótimo. Agora, o duro é enfrentar, sim, o que é específico da nossa profissão, a famosa 51. É enfrentar, sim, essa questão da RT. Vai ser difícil? Vai. Porque no Brasil naturalizou-se a corrupção. E é como assim, quando as pessoas falam 40%, fica parecendo que se for 5%, não tem problema. Só 40% que tem problema? E não tem 40%. Tem gente que ganha 5%, tem gente que ganha 10%, tem gente que ganha 40%, tem gente que ganha 100%. Eu julguei um processo de ética aqui que o sujeito ganha fortunas só nessa área médica. Fortunas. Então, a gente precisa parar com essa coisa. A última campanha, a gente tinha visto, já tinha pedido algumas correções, não sei por que essas correções acabaram não acontecendo, mas isso não invalida a campanha. Não invalida. Agora, correções podem ser feitas, sim, a qualquer momento, qualquer coisa pode sofrer correção, pode sofrer avaliação, e as avaliações, elas devem ser feitas. Agora, desqualificar a campanha ou dizer que não é verdade, aí sim está em verdade. Lana Napoleão. Eu queria arguir aqui... Obrigada. Eu queria arguir os conselheiros, o conselheiro Fernando Costa, o conselheiro Hélio. é o seguinte, nós vamos ter que estabelecer nosso debate, nosso parâmetro, mas eu creio assim, eu acho que eu queria fazer uma crítica em relação à atribuição das comissões. Quer dizer, eu não posso admitir, como corredor da Comissão de Ética, que se avente a possibilidade de um assunto que trata exclusivamente da ética profissional, não seja de responsabilidade do âmbito desta comissão. porque eu acho que seria uma desorganização desse conselho, e beirando até mesmo a possibilidade de um deslize ético. Se eu, por acaso, quisesse agora dizer que um assunto de educação, de formação, fosse tão importante que deveria sair do âmbito de uma comissão. Este assunto não sai da nossa comissão, coisa nenhuma. Este assunto surgiu. Surgiu por quê? Primeiro, eu sei qual foi a batalha que tivemos que enfrentar. O presidente Aroldo se lembra muito bem na elaboração do nosso Código de Ética, que ainda hoje, ainda hoje existem críticas injustas a como nós construímos esse código, críticas injustas e infundadas, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque eu não gosto de perder muito o meu tempo. Concretamente, este problema dessa campanha, o presidente Aroldo sabe muito bem como é que ele surgiu. Surgiu da militância, da prática coerente de um presidente de um conselho estadual, do Conselho do Pará, o conselheiro Adolfo Maia. Esse conselheiro, munido da questão do código, em virtude do escandaloso processo de degradação moral da profissão naquele Estado, ao ponto que se chegou em situações veementes, ele partiu para colocar opiniões que foram veiculadas pela imprensa, sem ele ter o domínio sobre os colunistas, e, por conta disso, ele sofreu, inclusive, ameaças de a sua integridade física. E ele nos procurou numa plenária ampliada. E, nesta plenária ampliada, nós colocamos a questão. E o presidente Aroldo, coerentemente, tendo a estrutura de assessoria de comunicação desse conselho, que é um investimento desse conselho, que tem competência, encaminha uma campanha. Então, nós não vamos nos furtar nunca a nossa responsabilidade de dizer que nós iniciamos sim esse processo. E vamos continuar. Agora, também, não é justo dizer que foi uma única comissão, ou esta comissão, que, se houve algum erro, e se repute a essa comissão qualquer erro. Esta comissão, ela encaminhou o processo, e esse plenário aqui conhece toda essa campanha. Esta campanha, inclusive, ela foi discutida no âmbito da comissão com as demais comissões. Inclusive, no seminário, começou o debate no seminário de Natal, seminário regional, em que o nosso assessor de comunicação, que está aqui presente, foi apresentar a proposta da campanha, nas suas etapas, houve, inclusive, críticas, opiniões, que foram acatadas, que foram acatadas, e a campanha está na segunda etapa. Está na segunda etapa. Bom, existe aí, tivemos, inclusive, a oportunidade, a comissão teve a oportunidade de ver essa proposta, que saiu na segunda etapa, previamente, por quê? Porque fizemos uma reunião extraordinária aqui, no mês passado, quando nem estava previsto o nosso calendário, mas como tínhamos oito processos para tocar, oito processos de ética, não podíamos atrasar, então, coincidentemente, o nosso assessor dispôs de tempo para apresentar as peças publicitárias. Ora, a campanha publicitária, nós aqui, nós temos essas atribuições, nós não podemos estabelecer, assim, bom, qual é o efeito desta comunicação? Nós temos um conteúdo, discutimos o conteúdo, mas temos assessores, temos empresa, agência de publicidade contratada por este conselho, a partir da presidência do conselho, que é a maneira correta, que faz essa campanha, que faz a forma da campanha. Então, agora, não pode-se dizer que esta campanha não veio a esse plenário, porque veio e foi apresentada ao plenário. agora, o problema é o seguinte, o problema é o seguinte, o conteúdo da campanha, o conteúdo da campanha, a responsabilidade desse conteúdo, ela é do conselho, porque ela está veiculando um assunto que está no nosso código de ética. Agora, no dia que retirarem do código de ética a reserva técnica, como houve, inclusive, que eu soube, no meu estado não houve, mas eu tenho informações que em outros estados houve campanha de chapas que tinham propósito de tirar do código de ética. No dia que sair do código de ética, muito bem, a campanha não tem mais pertinência, mas, enquanto estiver no código de ética, o conselho tem que assumir, tem que assumir, sim. E o conselho, e o conselho, às vezes, tem que tomar medidas antipáticas à nossa comunidade profissional, porque o conselho representa a sociedade. Bom, se há crítica, há forma, eu não entendo de publicidade para dizer isso. eu vou saber do efeito quando esse efeito se configurar. Agora, o assunto da ética, o assunto da reserva técnica, está, sim, no âmbito da comissão, o assunto em si vai permanecer, porque o primeiro processo que aconteceu no estado de São Paulo teve ampla repercussão, foi uma denúncia de um lojista, de um lojista, e eu digo sempre isso nos nossos seminários, e todo o nosso debate em torno disso, na comissão, tem sido compartilhado pelas comissões estaduais, inclusive, com a contribuição muito importante dos conselheiros do Rio Grande do Norte. A conselheira Patrícia, inclusive, me ligou informalmente um dia desse, porque ela estava sendo pressionada, por qual motivo? Ela disse, olha, isso eu posso dizer porque ela não pediu segredos, que, enquanto o CAO Rio Grande do Norte lançou a campanha lá, em outros estados vizinhos não estava acontecendo. Então, os arquitetos diziam, por que só a gente aqui está fazendo campanha quando os outros estados não estão fazendo? Ela não citou quais são os estados? Também não sei. No Ceará está acontecendo sim. Bom, de qualquer maneira, o problema é o seguinte, o assunto é da ética sim, vamos levar, inclusive, o nosso debate sobre essa campanha, vai ser desenvolvido um debate lá em Teresina na próxima semana, e vamos continuar. E o presidente agiu corretamente em, atendendo a uma demanda, uma demanda ética que é iminente, é uma coisa que está aí na... Porque, veja bem, olha, nós ouvimos aqui uma palestra no Seminário Nacional do ano passado de um procurador do Ministério Público Estadual do Mato Grosso. Esse procurador provou uma coisa para a gente que a gente não sabia, que, além de tudo, é uma ilegalidade diante da lei de defesa do consumidor, que é a principal vítima dessa situação. Desta maneira, esse procurador, no estado dele, no Mato Grosso do Sul, conseguiu extinguir dois grupos de premiação. Porque aí, o presidente Haroldo me falou uma vez, acho que foi ontem, ele tem toda razão. Esse fenômeno da reserva técnica graça em diversas profissões. A gente sabe de casos de medicina e tal, mas, no nosso caso, no nosso caso, a coisa é mais complicada. Por quê? Porque existem as tais premiações. Quer dizer, é colocada em altidona, na imprensa, na mídia, a cara, o retrato, a imagem dos profissionais que foram premiados por faturamento de venda. Então, isso não acontece com os médicos, não. Eu nunca vi premiação para médico que faturou na aplicação de prótese e coisas do gênero. Embora a imprensa, embora a imprensa se divulgue. A Globo mesmo fez uma campanha fantástica sobre essa situação. Então, o nosso caso é um caso muito grave. Agora, se existe crítica publicitária, a qualidade da comunicação da campanha, eu não tenho autoridade de conhecimento para falar de crítica. Eu não sei. A campanha está aí, a campanha está na mídia. E a campanha, uma campanha de mídia, se mede pelo resultado. Pelo resultado. Então, não é pela opinião de dois, três, quatro, dez, mas é o resultado desta campanha. eu tenho uma ligeira impressão que essa campanha está inibindo, inibindo essa prática. A ligeira impressão que eu tenho é essa. Então, é o seguinte, primeiro, a questão, em resumo, a questão surge por pertinência à comissão de ética, a comissão de ética, logicamente, ela é responsável e, ser da comissão de ética, a gente sabe muito bem que não é simpático a muita gente, geralmente ninguém quer ser porque sabe que vai ter que, mas a gente enfrenta. Essa ideia de querer estabelecer intervenções na nossa área de ação, eu acho que isso não é coerente nem organiza o Conselho. Não é uma boa prática, é um precedente ruim. Agora, essa campanha hoje, essa campanha é do CalBR. Essa campanha foi discutida no plenário do CalBR. E essa campanha deve continuar. E eu, sinceramente, dou apoio ao presidente Haroldo por essa iniciativa, a assessoria do presidente Haroldo, e que, inclusive, abriu a discussão com a gente, inclusive, dois de nossos conselheiros na primeira fase acompanharam as elaborações, deram opinião, nós demos algumas opiniões, enfim, mas, eu acho que a gente deve considerar os resultados da campanha. O resultado. Colega Napoleão, podemos passar para os outros colegas? temos aí o Anderson Oscarito, Andréa e Fernando Costa. Anderson. Bem, colegas, eu já coloquei a minha opinião sobre esse assunto da reserva técnica, sobre a questão ética. acho que vocês já conhecem a minha opinião sobre isso. O Estado do Espírito Santo também, assim como o da Paraíba, foi um dos estados que houveram um levante acerca desse assunto. e eu, por duas oportunidades, e a última foi a coisa de dez dias atrás, por duas oportunidades, eu fui chamado pelo presidente do Caldo Espírito Santo, convocado por ele, para me reunir junto com os arquitetos interiores e que estavam descontentes com a ação do CalBR na abordagem desse assunto. E aí há duas diferenças entre esses dois momentos em que eu estive com eles. No primeiro momento, que foi fruto também, provocado também, pela campanha publicitária elaborada pelo CalBR para abordar esse assunto, da ética e da profissão com relação à reserva técnica, campanha essa, que sim, esta sim, foi apresentada ao plenário e foi votada e aprovada por maioria, em que pese a minha abstenção, em que pese a minha abstenção, que foi aprovada pela maioria, que foi ao ar e que suscitou o primeiro debate que eu tive com os profissionais de arquitetura interiores no Espírito Santo. Todos, nem todos, colega Arulio. Um pequeno grupo que se mobilizou a partir disso. Lá eu tive a oportunidade de colocar o meu pensamento sobre o porquê que a reserva técnica é um problema ético. E, com muita clareza e objetividade, o coloquei e não tive contra as razões a respeito do que eu colocava. Aquelas pessoas compreenderam, naquele momento, o porquê que isso era um problema ético. Só que nós não estamos diante só de um problema ético. A reserva técnica, a comissão, sei lá, qualquer nome que queira se dar, eu já disse isso aqui, ela é também um problema econômico. Eu não tenho medo de dizer, medo de errar, que a maioria dos escritórios, a absoluta maioria dos escritórios brasileiros que trabalham com esta prática, dos que trabalham com esta prática, isto representa um percentual significativo no faturamento deles. E o que nós estamos dizendo para essas pessoas é que isso não é ético, eles não devam mais faturar este faturamento significativo dos escritórios deles. Então, este processo do convencimento com relação ao problema ético, que eu vou usar os meus dois tempos, ele não é fácil de enfrentar. Bem, veio a segunda peça da campanha pela ética e contra a prática do RRT. Novo levante, novo problema. Dessa vez, com um apetite ainda maior e que nos deixou, de certa maneira, desconfortável a discutir. No segundo momento, os arquitetos não queriam mais discutir o problema ético. Esse eles já estavam praticamente convencidos. Eles queriam discutir o problema da imagem que esta campanha provocou dos arquitetos brasileiros. Que, no meu entender, põe todo mundo no mesmo saco. Porque a leitura que a sociedade brasileira fez desta peça desastrosa, desastrosa, é de que o arquiteto é corrupto. Esta é a leitura que a sociedade fez. Esta é a leitura do que os clientes se ligaram para esses colegas e fizeram. Em que pese, eu sou absolutamente contra a prática da reserva técnica. E já expliquei aqui porquê, não vou repetir porquê. Não vou repetir porquê. Então, meus colegas, a situação é a seguinte, a estratégia de enfrentar isso, que foi definida por esse plenário, ela não é ruim. Como nós estamos enfrentando é que é o problema. Enfrentar essa questão, que não é fácil, não é fácil, imagino que os colegas da Comissão de Ética passam por isso, não é fácil, por uma campanha, é mais ainda. Há de se ter mais cuidado ainda ao se enfrentar essa questão através de uma campanha publicitária. Por isso, isso foi a justificativa da minha abstenção. Eu não sei se uma campanha publicitária dá conta disso. Não sei se uma campanha publicitária dá conta disso. Agora, a estratégia de se fazer isso com os profissionais, de se fazer isso com a sociedade, de se abordar o assunto com o lojista, eu acho que está correto. A forma como nós estamos fazendo isso é que eu tenho críticas. Tenho críticas. Eu não acredito, questão pessoal minha, viu, Napoleão, Comissão de Ética, eu estou à disposição para discutir, e o colega Aroudo, eu não acredito que esse problema ético será resolvido pelos profissionais. Não acredito que esse problema ético será resolvido pela sociedade. existe um outro ator que é muito mais importante do ponto de vista estratégico para esse conselho a esta abordagem que são os lojistas. Quando você cita o caso do Mato Grosso do Sul como exitoso, procura ver onde é que o procurador foi agir. Foi nos profissionais? Foi na sociedade? Ou foi aos lojistas? Nós estamos enfrentando essa questão de maneira equivocada do ponto de vista estratégico. Esta é a minha opinião. E acho, Napoleão, sinceramente, e aos colegas que são lutadores da Comissão de Ética, que a qualidade dessas peças devem sim ser guardadas e de responsabilidade de análise dessa comissão. Não só o problema de se comunicar, mas sim, deve ser. Esta última, por exemplo, não veio a esse plenário. E, pelo que eu sei, tem informação, só foi a comissão. Há um prestador de serviço nos mostrando o que ele diz que nós queremos. E alguém tem que dizer se isso, de fato, é o que queremos. É o que queremos. Se continuarmos essa linha, nós vamos perder a razão. Porque a abordagem está equivocada. A abordagem está equivocada, no meu ponto de vista. Equivocada. Eu tiro pelas duas oportunidades que eu tive de conversas difíceis, difíceis com os colegas do Espírito Santo. Que eu não os pré-julgo. Difíceis. A primeira não foi porque eu estava coberto, coberto de razão sob o ponto de vista ético. A segunda, eu tive que ponderar. Porque a peça publicitária, ela, de fato, provocou algo ruim para a imagem dos arquitetos brasileiros. Não só para a imagem dos arquitetos que trabalham com arquitetura interiores, mas a imagem dos arquitetos brasileiros. Esta é a minha avaliação. Oscarito. Colegas, presidente Haroldo, eu acho que debelar uma cultura perniciosa, que já está arraigada há muito tempo, não sei, de alguns profissionais, e de algum tempo, é uma tarefa muito difícil. Se trata, inclusive, de um problema de conscientização de pessoas. Então, não é de uma hora para a outra que você vai conseguir isso. A campanha, eu acho que é um passo, é um start apenas para que se consiga fazer isso. pode ser que as estratégias não sejam as adequadas, e a gente tem que rever isso, mas não vamos esperar que, de uma hora para a outra, a gente vai conseguir resultado, não. Isso é um processo longo e que deve ser enfrentado em várias frentes. Eu sugiro, por exemplo, que a gente deva investir nas novas gerações de profissionais, os regressos, por exemplo, o Godoy tocou na questão do professor que leva o aluno para a loja, aquela coisa toda, e esses alunos, eu sou professor também, eu vejo que eles já entendem essa questão de uma maneira também já equivocada. Então, essa nova geração, a gente tem que investir talvez em uma nova frente de campanha, quem sabe fazendo palestra com a iniciativa do CAL para esse pessoal, mas não vamos nos iludir que uma simples campanha vá, pelo menos, iniciar um processo. Ela vai iniciar, sim, mas envolve três atores que são, como antes falou, logistas, o arquiteto e o código de ética. Então, as estratégias devem ser mais abrangentes, mas devemos ter a compreensão de que não vai ser de uma hora para a outra. Esse é um processo muito longo. Só uma parte, eu esqueci de dizer um negócio, isso não significa absolutamente, absolutamente, não significa dizer recuo. eu acho que nós entramos com esse assunto e nós temos que ir até o fim com esse assunto. O que eu pondero é que a abordagem que nós estamos estabelecendo com esse segundo grupo de enfoque que temos, que são os lojistas, definidos por esse plenário, lojistas, sociedade e arquiteto foram definidas por esse plenário. Esta abordagem com lojistas não foi bem sucedida. Acho que nós precisamos rever essa estratégia, mas, de maneira alguma, recuar nessa tratativa, porque, de fato, é uma tratativa que tem acolhida nas aspirações do Conselho. E, se não for o Conselho que trata disso, dificilmente outro órgão tratará. outro órgão tratará. Isso, de alguma maneira, o colega Oscarito, gerou até uma mobilização, posso dizer, até que positiva por parte de alguns arquitetos que não estavam se aproximando do Conselho, começaram a perceber as outras situações. Permitiu, por exemplo, que cobrássemos desses arquitetos a emissão do RRT de arquitetura interiores, que poucos fazem, para estar dentro do Conselho reclamando das ações efetivamente que fizeram. Lá no Estado do Espírito Santo, nós estamos tentando reverter essa situação, fazer do limão uma limonada. Fazer do limão uma limonada. Por isso é que eu acho que nós não devemos de forma alguma recuar da estratégia de enfrentar essa questão. Mas acho que a abordagem foi, desta vez, equivocada. Colega Anderson, demais colegas, nós temos aqui umas dez pessoas inscritas, inclusive alguns que já falaram. vamos tentar ocupar, quem sabe, um tempo de três e só extraordinariamente entrar no segundo tempo, porque o debate está quente, caloroso e importante. A próxima, Andréia. Vamos lá. Está ligado, está ligado. Bom, eu agradeço a concessão a minha fala e me desculpo, junto aos conselheiros, porque eu vou além do âmbito do SEAL. Eu vou falar um pouquinho de ensino. fico muito satisfeita quando vejo que não só professores, mas praticamente todos os arquitetos e urbanistas são interessados no ensino. E aí eu aproveito a ocasião para convidá-los a se filiar à BEA, que nós temos a categoria sócio-individual interessado no ensino. Serão todos muito bem-vindos. Mas a minha fala em especial é em relação a que, nas faculdades, já se fala disso, em sala de aula, eu desconheço, eu acho muito pouco provável, eu, aliás, eu me recuso a acreditar que um professor de um curso de graduação de arquitetura e urbanismo ensine em sala de aula como receber uma reserva técnica ou comissão ou propina, o nome que querem dar. Isso não existe. Isso não é uma prática de ensino, de um professor orientar como se fazer isso. E eu entendo também que a experiência de se levar a acadêmicos matriculados em arquitetura de interiores para visitar uma loja de móveis ou uma loja de iluminação, ela se equivale ao professor de materiais de construção levá-los a uma loja de material de acabamento e ao professor de tecnologia da construção levá-los ao canteiro de obra. Se a gente for entender que uma aula de campo pode cumprir essa função de incentivar uma prática nociva, a gente vai vivenciar apenas a hora-aula e a gente entende que o ensino vai além da sala de aula. Era apenas isso. Obrigada. Obrigada, Andréia. Agora nós temos o Fernando, o Lana, o Heitor, o Manuel, o Renato, Hélio e o Dembrando, o presidente Aroldo. Então, vamos lá. Fernando Costa. Bom, eu acho que... Bom, eu comecei a minha fala da outra vez dizendo que eu sou defensor irrevogável dessa campanha. Eu acho que começamos, temos que abrir... Não devemos voltar de jeito nenhum. Não sei se minha fala ficou clara, mas eu comecei desse jeito. Parece que eu falei o contrário. sou professor de ética em prática profissional e fazemos... Agora, essa semana, vamos começar a fazer uma simulação de casos de ética. Eu levo alguns casos que passaram por aqui e os alunos são muito rigorosos no julgamento desses casos. Então, eu fico muito tranquilo de estar cumprindo o papel como professor de ética e estar defendendo não só o código de ética. Nós estamos na lei. Nem se tirar do código de ética não adianta nada, porque está na lei. Não tem como tirar, só se mudar a lei. Então, não adianta nem mudar o código de ética. Agora, eu gostaria de enfatizar, o próprio Napoleão falou, não sou competente para julgar as peças gráficas. Exatamente isso que está a proposta do Hélio Entendi, não como uma coisa que tirar uma atribuição da comissão de ética. Mas temos que ter alternativa para discutirmos melhor essas peças para evitar novos conflitos, novos mal-entendimentos. como já aconteceu agora, está acontecendo nesse momento da campanha. Se a campanha é voltada agora nesse momento para os lojistas, ele tem que ser dirigido aos lojistas. Eu acho que se passou pela plenária, eu engolio mosca, reconheço a culpa de não ter influído mais decisivamente nesse momento, mas se é aos lojistas, nesse momento, tem que ser aos lojistas, não à sociedade como um todo. Se era para a sociedade, então vamos ver a campanha para a sociedade, assim como vamos fazer com os estudantes, vai ser direcionado aos estudantes, material que vai ser enviado às escolas. Estamos pensando no módulo, junto com a comissão de ética, o módulo de educação de instância, lá como seja, sobre o ensino da ética. Então, estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando, não abro mão, não quero tirar nada, não acho que se deva tirar de uma atribuição da comissão de ética. não tenho medo de ação na justiça, minha advogada está rodando lá nos escritórios, lá em Natal, foi até para a Paraíba fazer, arrumar cliente, entrou com nove ações, o juiz já mandou arquivar sete, sem nem solicitar que o carro se pronuncie, porque está tão absurda a ação, no momento desse que o país quer ser passado a limpo, quer tirar a corrupção do meio político, chega uma defesa da corrupção, o juiz mandou arquivar, nove ações já foram arquivadas, uma foi devolvente para a advogada se explicar, porque o juiz não entendeu o que ela queria, e a outra ainda está sendo analisada. Então, não tenho medo de ação, acho que a gente tem que continuar. Agora, vamos escutar um pouco, mais um pouco a forma, isso que o André falou, quanto à campanha, eu continuo brigando, tive que defender lá no plenário com o maior prazer, e defendi, e eu acho que consegui o êxodo, para fazer os conselheiros de lá entenderem que a gente tem que mudar talvez a forma, mas nunca recuar. Essa é a minha posição. Lana. Bom, primeira coisa, na fala do Oscarito, ele falou uma coisa que se chama hábito, e hábitos, segundo Bourdieu, a gente vai levar pelo menos três vezes mais tempo para acabar com eles do que o tempo que ele levou para se consolidar. então, se isso é uma verdade, a gente vai levar aí uns 150 anos para acabar com essa coisa perniciosa, pelo menos, mas tem que, alguém tem que começar, e a gente teve a coragem de mostrar a cara. Volto a insistir que se tem correções para fazer no percurso, ninguém aqui é Deus. inclusive, algumas correções a gente pediu nessa última fase, que foi mais que por motivos, outros não foram feitos, mas nem por isso a gente deixou de assumir que a gente está vendo essas coisas. Agora, tem uma outra coisa que é mais complicada ainda que o Anderson falou, porque, assim como tem escritórios, grandes escritórios, que vivem dessa reserva, e isso é econômico, o problema econômico é muito maior, porque se ele cobra, como no caso de um projeto de hospital, um arquiteto vai para a concorrência por 495 mil, e o outro arquiteto vai com 95 mil, o outro vai ganhar em macas e tudo mais, mais do triplo do que aquele arquiteto foi. Só que ele vai ganhar como? Sem imposto de renda. Caixa 2. Isso é crime. Nós estamos falando, neste país, de crime. Está todo mundo na rua pedindo moralização. E nós vamos fazer moralização aonde? Só lá fora? Dentro de casa, não? Aqui, não? Então, nós temos que fazer moralização. É aqui. Eu tenho que dar exemplo. Se está errado, vai doer, vai doer. E se está doendo, porque se estivesse todo mundo caminhando certinho, não estava doendo. Ninguém estava se queixando. Quem está ponho, quem está reclamando, é porque não está andando certinho. Porque eu não vi nenhum arquiteto, como o Celso, que participa de licitação, reclamando. Eu só vi arquiteto reclamando, grupo de arquitetos reclamando, grupos de arquitetos que sobrevivem desta prática. Ou que têm esta prática como uma prática moral. Agora, vai demorar muito tempo, é sim tipificado, pode ser tipificado, sim. Por isso virou caixa 2, porque senão não tinha virado caixa 2. É livre de imposto de renda, isso é desleal com todos os outros. Isso é desleal. Porque quem não cobra, ou quem cobra um projeto, R$ 495 mil, ainda vai pagar imposto de renda sobre esse projeto. E o outro, que vai ganhar sem cobrar, não vai pagar nem imposto de renda. O colega Heitor. Bom, colega, eu até não estava muito motivado a falar sobre esse assunto, mas já que muita gente se manifestou, me sentindo a obrigação também de colocar. Ela gostou também, tem uma reação muito grande, muito forte. E, se não me engano, até essa reação foi de origem de lá, se não me engano. Então, teve uma ação também parecida lá. Juntaram advogados. Então, o negócio foi muito complicado. Então, assim, eu também tinha uma visão um pouco diferente para enfrentar esse assunto. Eu acho que a campanha, me parece que ela não é o melhor instrumento, não é o melhor instrumento. E o fato de a gente reavaliar essa situação, significa que vai recuar. Pelo contrário, a campanha não vai resolver o problema. Então, como resolver o problema? Resolver o problema, a gente compreender melhor esse problema, esse problema é de grande complexidade. Eu acho que o Anderson foi muito feliz na sua colocação, exatamente a mesma visão que eu tenho. Isso é um problema fundamentalmente econômico dos arquitetos brasileiros, decorrente, a gente tem que fazer uma avaliação profunda, decorrente de quê? Decorrente de uma precariedade imensa no exercício da profissão. Muitos arquitetos imaginam que se sujeitam a esse tipo de prática por uma questão de sobrevivência. A sociedade não valoriza o trabalho do arquiteto. Vamos rever a pesquisa feita pelo Datafolha para ver que imagem a sociedade tem do arquiteto. Vamos lá rever, vamos analisar aquilo lá, vamos fazer uma analisão profunda dessa situação e traçar uma estratégia para resolver, que é uma estratégia de longo prazo. Porque, foi falado aqui, isso está entranhado, entranhado em grande parte da prática profissional dos colegas brasileiros, infelizmente, mas isso é uma verdade, não pode querer não enxergar essa realidade. Então, esse problema, tenho dito, meus alunos, é um problema grave no exercício da profissão, porque, inclusive, é um problema que, é uma falta ética na relação com o colega, que não cobra, com a profissão, porque desvaloriza a profissão, e com o cliente, porque, com o contratante. Nessas duas primeiras relações, é puramente ética. quando vai na falta ética com o contratante, aí ele passa também a ter um problema relacionado ao código consumidor, e aí é que a gente tem que atuar, conjuntamente, com as promotorias de defesa do consumidor, junto a quem dá. Porque, para a gente atacar só quem recebe, não vai resolver, a gente vai ter que atacar a quem dá a reserva, ao doador da reserva, junto, junto, com os outros organismos de defesa do consumidor. E, sem tratar, uma estratégia de longo prazo, com muita tranquilidade, e visando resolver esse grande problema, esse grande mal, que atinge o exercício da arquitetura e urbanismo no Brasil. Essa é a minha visão. Manuel. A minha fala vai ser com relação a... Eu acho que, acredito que, na base, os caos, o EF, teria mais sucesso para fazer esse combate a essa corrupção. De que maneira? como fez o Paraná na primeira campanha, chamando as associações de lojistas, já lá na primeira campanha, onde fizeram as reuniões, e essas reuniões foram muito bem aceitas pelos lojistas, pela associação. Acredito que, lá na raiz, esse escalo, o EF pode trabalhar para que se possa ter um resultado mais rápido. Outro assunto é que, eu endosso totalmente a palavra do Anderson, a única coisa que eu acho é por que isso não passou no plenário. Se a primeira passou, por que essa segunda não passou? Porque nós poderíamos ter um endulso, uma avaliação, que eu acho que poderia ter passado aqui, que foi, que pegou a gente de surpresa. A campanha, lógico, a campanha tem que existir cada vez mais forte, através do KUBR, mas com efeito que os KUF podem trazer esse resultado mais rápido. Eu acredito no seguinte, quando se falou de professores aqui, professores com a possibilidade de ensinar o ganho da reserva técnica, eu acho que eu vou um pouquinho além. esse problema de reserva técnica, tanto na esfera que nós estamos discutindo aqui, como na esfera política hoje que está acontecendo no Brasil. Isso é questão de berço, de formação familiar. Isso vem lá de quando a criança vê os exemplos dentro de casa, vê os exemplos na companhia que o pai não cuida, ela vai buscar exemplos fora. eu vou citar um caso de Maringá, não vou citar nome de empresa, não vou citar o nome do rapaz. O rapaz do quarto ano de advocacia, fazendo estágio numa empresa grande do departamento jurídico de Maringá. Ele é filho de uma das maiores construtoras do Brasil. Não é nenhuma dessas citadas em Lava Jata, outra grande também. Está fazendo, está fazendo, estudando da advocacia lá na Unicezumar em Maringá. Ele foi pego pelo segurança, pela portaria da empresa, levando embora três bolachas daquela de contar dinheiro, contar papel. Veja bem, três. Será que um cara desse, ele teria necessidade de levar essas três bolachas embora para casa? Então, eu acho assim, isso é berço, gente. vai desculpar, pode ser o ajudo do professor, o ajudo do logista, porque se o cara tem caráter, ele não vai fazer. Então, fica a minha sugestão aqui que os pais também começam a ensinar os seus filhos. É lá embaixo e os professores também. Está bom? Obrigado. Renato Nunes. O que eu acho que é uma prática muito interessante, a gente vê as coisas não como uma fotografia, mas como um filme. essa gritaria de momento, ela é uma fotografia. O filme, na verdade, é muito mais amplo e nos dá muita tranquilidade. Eu posso dizer que desse filme, que a gente já conhece há muito tempo, essa prática que vem crescendo, antigamente não era assim. quando eu saí da faculdade, o arquiteto pedia a redução do preço ali em favor do cliente. Depois, isso foi mudando e deu no que deu hoje. Qual foi o ponto de mudança? Não sei, mas isso foi crescendo. Quando eu estava no CAO São Paulo, e aí começou essa história, eu posso até dizer, todo mundo já conhece, mas é interessante situar um momento. na Comissão de Ética de São Paulo, em 2012 ou 2013, chegaram uns processos, eu folhei, é um processo que me chamou a atenção. Era um vendedor fez a denúncia que a arquiteta durante meses, durante seis meses, mandava a cobrança por e-mail dos 10%, por escrito, e embaixo dos e-mails, em vermelho, observação. Ela escreveu isso, observação. Trata-se de uma mensagem privada, não divulgar. Está no processo. me chamou a atenção porque o lojista, que era uma aplicação de piso, uma coisa assim, ele começou a mandar e-mails para ele de volta, disse, não vou pagar, já te disse que não vou pagar, não devo pagar. E ela mandava, e ele respondia, ela mandava e respondia. A última, ele falou assim, como eu já te disse que não vou pagar, eu já fiz uma denúncia ao CAL e juntei todos os seus e-mails. E eu peguei esse processo, voei em cima do processo, é aqui que vai começar essa brincadeira, oferecer o prato. Depois de tudo, o processo teve o seu caminho, instrução, reclamação, volta, houve, aquilo tudo. E eu poderia ter dado o que alguns pediram, basta uma advertência reservada, de jeito nenhum, esse é um processo especial. Esse é um processo especial. A figura que estava ali atrás, era uma arquiteta, eu acho que ela tinha um poder de grana muito grande, os advogados que cercavam aquela defesa dela eram tudo gente séria, gente graúda, então vai tomar uma advertência pública mesmo. E foi, deu, deu no que deu. Essa coisa veio, acabou ela recorrendo, veio para Brasília e a gente sabia disso. Eu me afastei das decisões todas para evitar algum deslize jurídico pela minha presença, no grau de recurso, e acabou, então, isso virando uma peça final. Aí começa a surgir a campanha. Então, nós estamos no caminho. se a gente olhar o que era antes, esse momento, o momento que está e o que nós temos, é evidente que a gente sabia que a configuração da estrutura que ganha esse dinheiro começou a aparecer, escritórios enormes ganhando só com isso. E nós ficamos ficando assustados, a ponto de assustar também que alguns presidentes de causa, um, pelo menos, recebeu ameaças de morte. Nós estamos mexendo num vespeiro danado, não é? Então, nós estamos certos. Essa é a conclusão que eu chego. Se as feras estão babando, é porque a gente está no caminho certo. Por esse motivo, a gente jogou certo. porque tem muita gente que não baba dessa maneira, que está de acordo e que está se beneficiando, está achando ótimo, principalmente os comerciantes. Agora, lado dois da história, quando nós idealizamos a campanha em conjunto, passou para o plenário, todo mundo opinou, ficou bem claro que era uma campanha que teria três fases e que, ao longo da implantação de cada uma dessas fases e no intervalo de uma para a outra, nós faríamos um balanço do andamento para ajustar, corrigir rota. Está sendo feito. Não há por que a gente se aborrecer agora. Nós sabemos que esse tiroteio vinha, está vindo e virá pior. Esse tiroteio está esperando que a gente caia, mas nós não vamos cair. Nós vamos continuar fazendo isso. Eu acho que a gente tem... Nós temos agora que talvez, por conta disso, analisar algumas estratégias de correção. Se o lado bom que nos apoia é o comércio, e já foi dito que uma reunião de um CAU-UF com a Associação Comercial foi muito bem recebida, está aí um caminho. Nós temos que nos aproximar, já nos aproximamos do Ministério Público. Temos uma grande força nesse lado, aquele do Mato Grosso. e agora, se a gente tiver uma aproximação sistemática, organizada, convênio, com as associações, mas sem ficar fazendo briga, nós não precisamos pernear, nós só temos que seguir atrás do nosso ramo. Vamos levar chumbo, vamos, esquece, esquece. Nós temos que redirecionar os pontos em função desses atritos e reforçar aquilo que a gente sabe que é a nosso favor. É isso que a gente tem que fazer. Nem aqui, não precisamos ficar brigando. Aliás, não estamos brigando, nós estamos discutindo e aprofundando o assunto. Isso é que eu acho que é importante. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo desde que começamos e não só os arquitetos, mas o comércio espera que a gente ganhe essa parada. É isso. Hélio, você está inscrito de novo. Chegou. Bom, eu gostaria realmente rapidamente enfatizar algumas coisas que eu coloquei, porque houve algumas intervenções na minha direção, inclusive, que pareciam que as pessoas estavam interpretando que eu estou do outro lado, eu não estou do outro lado. E se eventualmente eu tivesse, eu diria, e não foi isso que eu coloquei. eu queria assegurar rapidamente, Haroldo, que eu não coloquei que o CAU-PB teria outras ações mais importantes que essa. Eu quis dizer, na verdade, eu posso ter me expressado mal, que a celeuma que se criou é menos importante do que outras coisas que o CAU. E o CAU está paralisado, nesse momento, paralisado diante de toda essa complicação, a imprensa caindo em cima, assediando em busca de pautas, digamos, sensacionalistas. Então, isso requer uma contração de explicação, de respostas em jornais, etc. Tem essa coisa da judicialização que, seja ela, digamos, um bom direito ou não, nos obriga lá a ocupar tempo em esclarecer e enfrentar essas ações. mas eu também fiquei muito satisfeito de ver a intervenção do Anderson e também a do Heitor, que colocam, a frase que eu fixei aqui foi justamente a do Heitor, compreender melhor o problema e, emendando, então, com a intervenção do Renato agora, elaborar estratégias de correção, que são as palavras que você acabou de dizer. Foi essa a minha intenção ao trazer esse problema. Difícil, inclusive, de trazer, porque os ânimos se exaltam muito sempre que a gente aborda esse problema. E, até em função disso, eu agora estou mais estimulado ainda a propor essa comissão encarregada desta missão e dizer a Napoleão que eu não pretendi desqualificar a ação da ética, mas, aproveitando a intervenção dos outros colegas, é que eu vejo que o problema tem outras dimensões, não exclusivamente éticos. o ético vem como quase que consequência desses atos, mas o que envolve a raiz e a própria gênese desses atos, elas são não apenas éticos, éticos é lá o que acaba acontecendo. E, então, nesse sentido, eu queria dizer que, bom, dados esses esclarecimentos, eu não vim para confundir, eu vim para oferecer até mesmo o meu me engajar mais nessa coisa de aprimorar essas estratégias. E essa proposta de uma comissão com essa missão justamente para descarregar os demais disso e envolver mais o conselho diretamente em tudo que seja que signifique as ações nessa direção, na direção de coibir e de trazer um quadro novo para a nossa profissão, que está abeaçada por essas ações que são absolutamente deploráveis e condenáveis. E, Delbrando? Primeiramente, para mim, avisar o presidente pela defesa, eu gostei muito da sua defesa, acho que é fundamental para que nós, arquitetos, sejamos reconhecidos. Eu entendo que a maneira da campanha, realmente, ela deve continuar, pode ser que tenha com alguns critérios, mas ela também deve ser associada a uma campanha junto com os próprios CAUs. Entendo que os CAUs e o próprio CAU-BR deva facilitar aquele primeiro contato que a gente teve com o Luiz Delmeida, que é o procurador lá do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, é uma experiência muito válida. Aquilo ali, eu entendo que é como uma boa prática de como fazer, entendo que aquilo a gente tenha que difundir, de uma forma, em todos os estados, o que ele vai a fundo, vai lá onde é realmente o problema, nas lojas, nos clubes que pontuam, que pagam viagens. Eu, há um tempo atrás, como a gente é um estado pequeno, todo mundo conhece a gente, alguns lojistas vieram realmente falar para mim, olha, tem arquiteto que cobra 25%, e eu não posso dar isso. Então, mesmo em um estado pequeno, também eu participei de uma reunião do IAB com um núcleo desses, e eles, na época, já queriam tentar mudar isso. Eles procuraram o IAB para tentar, assim, não, a gente quer que essa parte desse recurso seja para a capacitação de todos. Então, tem alguns núcleos que, acho que é, acho que o exemplo do Paraná, acho que é um exemplo bom a ser seguido, e acho que essa questão da campanha, ela tem que ser continuada também, mas, talvez o plenário possa, contribuir. Eu só de uma discussão dessas com esse núcleo, eles colocaram que também é um problema econômico, também para muitas lojas, e aí eles falaram, tem lojas que 70% do faturamento da loja vem de arquitetos. Também tem um problema do outro lado. então, eu acho que a gente tem que pensar, bolar, como fazer essa campanha integrada a convênios do Ministério, com o Ministério Público Estadual, e uma parceria com, com a, talvez as lojas, ou esse, a gente sabe que tem as grandes lojas, e as grandes empresas que fazem isso. Eu acho que é uma aproximação com esses que pontuam mais. Tem empresas que pagam mais, todo mundo sabe, e acho que esse é um ponto muito importante de uma conversa. mas eu tenho dúvida se é o KUBR ou o KUF. Obrigado. Bom, colegas, depois do Ideobrando eu me inscrevi para falar, e depois é o presidente Haroldo que está aqui há horas esperando também para falar. Todo mundo aqui sabe que eu trabalho com arquitetura de interiores, é o que sustento o meu escritório, eu sou profissional liberal, enfim, e tenho um escritório que vive disso. É uma atividade absolutamente vítima de preconceito dentro da própria classe dos arquitetos e passa para a sociedade como sendo um bando de ladrões corruptos e cobradores de propina, corrupção ou o nome que for. Eu não acredito em problema econômico, eu acho que é problema de caráter. Meu pai me ensinou a não roubar, não ganhar presente, não aumentar valor para ter ganhos indiretos e coisas desse tipo. Então, eu acho que mesmo que eu tivesse dificuldade financeira, eu não seria capaz de roubar. E aí, eu incluo o cobrar propina ou reserva técnica, ou o que for de 1%, 2%, 5%, 10%, que não interessa. Quem aceita 1%, aceita 10% ou aceita quanto for. Então, eu acredito que isso é uma questão de caráter. Não me sinto vítima de nenhuma peça publicitária desse conselho. eu sei exatamente o que eu faço, meus clientes também. E não me atingem peças que falam a verdade, que tem profissionais que ganham 40%, não sei quanto. não me atinge. Eu me sinto absolutamente dentro da minha profissão e agindo corretamente. E se tem gente que está atingida por isso, são pessoas que efetivamente estão utilizando essa prática, consideram que ela é parte dos recursos do seu escritório, vivem disso, e que acham que isso é uma prática normal, o que eu não considero, porque essa não foi a minha criação, de ter ganhos indiretos em cima de prestação de serviço ou do que quer que seja. Bom, com relação ao conselho e à campanha publicitária, eu acho que nós estamos no caminho absolutamente certo. Tenho 20 anos, 25 anos, 30 anos de entidade de arquitetura de interiores, a gente vem há anos falando com o lojista, com todo mundo, e sabendo exatamente que os lojistas imploram para que essa prática termine. Temos aqui uma oportunidade, sim, de acabar com essa... Vamos dizer assim, eu não estou dizendo acabar com a prática, porque eu só acho até um pouco difícil, mas assim, diminui muito, porque os lojistas que são os que pagam, eles estão implorando para o conselho fazer alguma ação. Agora, falando do conselho em si, eu não vi nenhum lojista reclamando dessa campanha. A campanha foi dirigida aos lojistas, eu não vi nenhum lojista entrando no Conar, na Justiça, onde quer que seja. eu vi os colegas que recebem reclamando. Diante disso, eu não sei por que nós passamos aqui uma tarde inteira discutindo se a comissão é boa, se é ruim, se é válida, se não é válida, porque é algo que já está absolutamente superado aqui dentro. Mas, me preocupa o fato de nós termos uma campanha na rua que nós aprovamos, que derivaram em peças publicitárias, que talvez a gente nem concorde com elas 100%, mas, enfim, estão aí, que podemos melhorar e avançar, isso nem se discute. O que me chama atenção é que nós fizemos essas campanhas todas por uma demanda de conselhos dos estados. Conforme foi relatado aqui, o presidente do Caldo Pará foi o primeiro que levantou esse pedido de socorro que o Caldo de alguma maneira montasse uma estratégia nacional de campanha para que ele pudesse ter um subsídio para poder atacar a questão em seu estado, na medida em que ele estava sendo ameaçado, inclusive. O colega Idobrando falou numa questão para mim muito importante. O CalBR forneceu um insumo, mas quem tem que aplicar não é o CalBR. Quem tem que aplicar são os causos dos estados. Eu pergunto aqui, colegas, a todos nós que frequentamos os nossos conselhos nos estados, as nossas plenárias, temos uma interlocução com nossos presidentes. Eu pergunto aqui, que ações foram feitas nos estados quando teve a primeira etapa da campanha que era interna? Teve alguma ação que a gente lembre? Certamente teve. Certamente teve. Reuniões, cartinhas para estudantes, ou seja lá o que for, ou reunião com os professores que fazem ou ministram as disciplinas de ética e disciplina. Para quê? Para justamente a campanha ter um rebatimento local. Agora, os lojistas. Nós aqui temos notícia de que os nossos causos tenham feito alguma ação em conjunto com a campanha, junto a lojistas. Na minha opinião, o que nós deveríamos estar discutindo aqui, justamente, eram esses indicativos educativos de ações e de questões complementares que nós precisamos fazer para ajudar e dar luz aos nossos caos em cima de uma campanha, porque a campanha sozinha, ela não vai resolver. Ela só vai ter um efeito se, com ela, tiverem ações efetivas nos estados, de orientação, de esclarecimento, de fiscalização do que quer que seja. Então, a minha preocupação hoje não é pessoal. Sinceramente, eu acho que nós estamos absolutamente corretos ao que eu penso, pessoalmente e profissionalmente. Mas eu acho que o nosso conselho precisa ter um pouquinho mais, talvez, a comissão de ética em seus encontros possa também, de alguma maneira, tentar conectar um pouco mais aquilo que nós temos como campanha nacional, dessas peças etc., com ações que efetivamente possam estar sendo feitas nos estados para que essa campanha tenha resultados na prática. A gente tem falado muito aqui do conselho fiscalizar, o nosso conselho fiscalizar as práticas dos conselhos nossos, dos estados. Uma boa iniciativa, eu não estou aqui falando nem em policiar e nem em sair atrás dos nossos conselhos, mas assim, efetivamente verificar o que que possa estar sendo feito na prática em compatibilidade com essas campanhas que o CalBR, depois de tanta discussão, coloca na rua para ajudar os colegas. Então, a minha manifestação maior é que eu acho que eu não me sinto vítima da campanha, eu acho que nós não podemos achar que isso é um problema econômico e nos vitimizarmos por isso. A gente tem que partir, na minha opinião, de princípios, quem tem princípio, quem não tem princípio, não compete ao conselho, agora, quem não tem princípio pode ser penalizado. A questão de transformar isso em um problema econômico me parece preocupante, por outro lado, não é real, é uma realidade, a gente sabe disso, mas antes de aceitar a reserva técnica por uma questão econômica, eu acho que a pessoa aceita porque considera que isso é natural, é normal e não tem princípios e não tem educação. Obrigado. Bem, é bom ouvir, ouvir e, vamos dizer, olhar no espelho, ver o que está acontecendo, o que está por trás de todas as manifestações, enfim, até entender alguns pedidos de socorro. De qualquer maneira, eu procuro ouvir, me sensibilizar, reflito de um dia para o outro, tudo, e vamos lá, vamos ver como é que a gente segue adiante. Agora, alguns pontos, acho que são necessários serem esclarecidos aqui. Primeiro, a campanha foi aprovada, em plenária ampliada, após várias discussões, foram apresentados os primeiros esquetes de cada etapa, houve uma que foi, que causou um certo incômodo, que era aquela que aparecia, por exemplo, uma foto de uma cozinha dessas kitchens e tudo, dessas empresas mais, que tinham um mictório, ou então um quarto de criança, um bercinho, com um cacto ao lado do bercinho, e tudo, essa daí provocou um certo incômodo, até porque afunilava muito só para a arquitetura de interiores, e a gente sabe que não é, a Luana abordou o assunto. Então, essa, inclusive, saiu, essa foi afastada porque causou incômodo, as demais não, as demais não. Então, foi discutido, eu reitero, inclusive, em plenária ampliada. Agora, vejam, não é possível uma campanha secreta, não é possível uma campanha secreta, uma campanha em que ninguém vá se incomodar. Qualquer discussão, como aqui, entre nós, que temos, vamos dizer, estamos tão próximos no entendimento, já há desentendimento, opiniões diversas, imagine quando você topa com quem está do outro lado dessa cerca que está cobrando, é claro que eles vão reclamar. E nós sabíamos disso, nenhum de nós é principiante, todos nós sabíamos que íamos meter a mão no vespeiro, e colocamos. Eu até citei, os colegas do CEAU preferiram não entrar nisso, eu falei assim, tudo bem, mas o CAU é obrigação, o CAU é obrigação, para as entidades é uma, vamos dizer, opção, embora praticamente todas as entidades já se manifestaram contrariamente a esse tipo de prática, agora, se manifestam dentro dos seus plenários, aí não adianta muito, apregar para convertido, então, quando sai dos muros, que aí a coisa pega, e aí quem se dispôs a ser conselheiro estadual, federal ou presidente, tem que saber que essa é uma parte do trabalho da gente. Um colega nosso, muito engraçado, que eu gosto muito dele, ele estava falando, você já imaginou o Churchill assumir como primeiro-ministro da Inglaterra e falar assim, mas esse negócio da guerra eu não vou tratar não, deixa isso para depois, ou então o Pelé entrar em campo e falar assim, não, eu jogo, dou uns drives, mas não vou, não vou entrar na defesa lá não, porque eles vão me dar uma canelada. É assim, quer dizer, quem se investe dessa responsabilidade, conhecendo a lei que tem que, obrigação de defender e fazer valer, tem que saber que vai encontrar esse tipo de problema. Agora, há alguns, há alguns estados que estão caindo numa armadilha, estão convidando para discutir o assunto, só quem cobra. Então, por favor, convidem os que não cobram, às vezes, chamem a atenção dos colegas, nós estamos defendendo vocês, que não cobram, que estão sendo prejudicados, como esse depoimento que o Celso prestou aqui, poderia citar tantos outros. o problema, o problema econômico maior, na minha opinião, e já ouvi isso de muitos colegas, hoje mesmo eu recebi, quando eu saí aqui da plenária, eu recebi um telefone do engenheiro, do engenheiro, do colega engenheiro, parabenizando e dizendo, pô, nós precisamos fazer isso de modo mais amplo que eu também. Quer dizer, quem não cobra está sendo terrivelmente prejudicado há anos, mudo, porque não tem com quem reclamar, agora estão descobrindo alguns caminhos para reclamar. Então, o problema econômico maior é para quem não cobra. Eu estou mais preocupado com esses colegas, que estão sendo prejudicados. Vejam, eu olho a campanha, quando eu recebo uma crítica, quando eu leio muito pelo Facebook, essas coisas, então vejo as críticas, então volto a olhar a campanha, eu não sinto aquilo, francamente, juro, eu sinto tudo, eu não me sinto atingido, não me sinto, eu me sinto na alma lavada de alguém colocar a mão nisso, não me sinto atingido. Já perguntei para vários colegas, isso te toca, você acha que você está sendo denegrido como arquiteto? Eu disse, não é o relívio, até que enfim, vocês resolveram meter a mão nisso. Então, eu francamente, posso citar, o Sérgio Parada, ele ligou emocionado, porque ele falou assim, na minha vida inteira, eu tive que conviver com isso, e já tinha desistido, já tinha desistido. Agora, no almoço, posso citar o nome do engenheiro, foi o Leonardo Cattori, que tem um escritório que faz projeto de engenharia, arquitetura e tudo, tem arquitetos lá também, e tudo. Agora, a sociedade não valoriza a nossa profissão, esse é o principal motivo, esse é o principal motivo, eu vou citar um exemplo, viu, Hélio, da Paraíba, que me foi dito na Paraíba, que lá, alguns construtores, e alguns clientes, eles fazem a cópia, por exemplo, de um mapa de detalhes de armários, e tudo, coisas assim, e colocam um papel na frente, na hora de fazer a cópia, ou recortam o carimbo, para omitir o nome do arquiteto. Você quer desvalorização maior do que essa? Quer dizer, o sujeito esconder, omitir, e falar assim, não, não, a reserva técnica, você dá para mim que vou construir. Na Paraíba. Na Paraíba. Eu soube, esse depoimento foi na Paraíba. Então, vejam, não há como a gente, se nós não enfrentarmos esse problema, e dissermos claramente para os colegas, olha, cobrem pelos seus projetos, voltem a fazer projetos, e não apenas mapas de prefeitura, esquemáticos para aprovação na prefeitura, e depois entregar para fabricante de cozinha, fabricante de armário, fazer o detalhamento, cobrem pelo seu trabalho, pelo que vocês aprenderam a fazer, pelo que a sociedade os autorizou a fazer. Porque quando nós recebemos um diploma, nós estamos sendo autorizados pela sociedade a praticar uma profissão, porque nós fomos formados para ela, inclusive, no nosso caso, para especificar. Então, mesmo entendendo, eu entendo tudo o que está aqui, acho que nós devemos considerar todas as dificuldades, inclusive, dos colegas nos estados, que estão, que não esperavam ter que enfrentar essa parada, vamos tentar ajudá-los também, nós, conselheiros aqui, voltando para os estados, vamos tentar ajudá-los também. Até porque, viu, Hélio, e colegas, eu sei, eu sei, e acho que nenhum de nós pode cair nessa armadilha, eu sei que tem ex-conselheiros do CAL, ex-conselheiro federal, que já está preparando campanha para a terceira gestão, que, sibilinamente, ali por baixo, que comenta com um, comenta com o outro, é, pois é, esse negócio foi muito radical, não sei o quê, quando, talvez eu até volte para o CAL Brasil, porque vai ter a revisão no sexto ano, colegas, não caiam nessa arapuca. Denunciem essas pessoas, colegas, que fazem isso, principalmente se é ex-conselheiro, porque participaram das discussões, sabem do que nos trouxe até aqui, e se estão, votaram a favor, e se estão fazendo esse tipo de comentário por baixo do pano, tentando minar o nosso trabalho para conseguir retornar, estão agindo com extrema má fé. Então, não caiamos nessa esparrela. Digamos a verdade. Digamos a verdade. Enfrentemos o problema. Olha, foi citado aqui, esse problema dos estudantes, dos estagiários, já me vieram encontrar também casos de estagiários, quando sai de um estágio, de um escritório, que entra num outro, que não pratica, e fica abismado, e dizem, puxa vida, eu achava que o caminho era só aquele, que bom que não é. Então, veja, é enfrentar. Não seria fácil mesmo, e paciência, são muitos anos, não acho que vai demorar três vezes o tempo, acho que já está surtindo efeito, nós estamos sendo exitosos. Agora, vamos em frente, vamos em frente. Eu não ouvi aqui, isso me deixa muito feliz, não ouvi nenhuma reclamação, quanto ao mérito, quanto a... Vamos em frente, vamos em frente, vamos procurar acertar, tudo isso que está dito aqui, eu acho que ficou gravado, o pessoal da área de comunicação está ali, da área jurídica está ali, estamos ouvindo tudo, estamos em frente. Então, agradeço muito a todos, a colega Gislane já me devolveu, devolvendo, não tem mais inscritos para esse tema aqui, e temos inscritos para outros temas. Pois não? Colega Napoleão. Dois segundos. O que eu espero é que... Mas eu nem falei ainda. Eu disse que ia falar. O que eu espero é que mais lojistas, a exemplo desse lojista de São Paulo, vejam que, se denunciarem, o Conselho vai agir. O Conselho vai julgar e o Conselho vai agir de tal maneira que vai ter resultado. Então, se mais lojistas denunciarem, o Conselho vai julgar e vai condenar a prática da reserva técnica. Bom, temos três inscritos para outras comunicações. Quatro. Iniciando, colega Hugo. Colegas, por iniciativa também do presidente Aroudo, nossa comissão já está estudando um plano de fiscalização e já conversei aqui com o nosso colega Renato Nunes, comissão de política profissional também, para engajar. Então, gostaria de receber de todos sugestões para fazer um plano de fiscalização muito cobrado aqui na ordem da deliberação sobre a RRT ética. Então, nós já estamos iniciando e gostaria também de receber sugestões para mais dois assuntos, que é serviço de arquitetura pela internet e direitos autorais. Muito obrigado. Bom retorno a todos. Obrigado, Hugo. Colega Claudio Emir. Na sequência, o colega Anderson Amaro. Muito bem. Veja bem, eu queria, na realidade, trazer um enfoco em função até mesmo da comunicação inicial do presidente ainda, que eu acho que é fundamental e eu queria aqui registrar, eu acho que até respondi isso por e-mail, essa elogio, essa recomendação, presidente, do Portal da Transparência. Eu queria aqui, mais uma vez, deixar registrado que, como isso é importante, o Conselho de Arquitetura está sendo referendado, está sendo citado como uma referência para a questão da transparência. E isso não é muito comum, não. o TCU está recomendando aí uma prática dentro de um conselho. Parabéns aí, eu acho que o conselho está de parabéns a todos os envolvidos, os funcionários em si, para que isso se tornar uma realidade. E, já encerrando, eu queria aqui destacar, mais uma vez, todos sabem que estamos atentos e imbuídos da realização do Arquia Amazônia, é um evento que tem a colaboração, praticamente, do Cal Brasil, do Cal Amazonas, das demais entidades, para que a gente possa fazer um excelente evento lá em Manaus. Estou exatamente, e já está confirmado, o Conselho Superior do Guiabê, o Conselheiro Napoleão já indicou também a realização do Seminário Regional da Ética, também lá. Há tratativos já iniciados para realizar o Fórum de Presidentes, também, lá no Arquia Amazônia. Já está confirmado, também, a realização do Comitê, a reunião do Comitê Executivo da FAPA, para acontecer lá. Então, na realidade, nós estamos trabalhando para que a gente possa, realmente, ter um encontro de arquitetos com abrangência o suficiente para estar discutindo aquela região tão importante, não para o Brasil, mas para o mundo. E destacar aqui, e solicitar a colaboração, principalmente, dos professores aqui das universidades, solicitar que levem uma mensagem às entidades, ao CAL, para que divulguem, divulguem o evento. agora, dia 15, que se aproxima, nós estamos vencendo o primeiro prazo para a chamada de trabalho, e estamos já vendo, de repente, uma forma de adiar um pouco, mas isso é muito em função do tempo que nós temos, mas dizer e solicitar de todos essa colaboração, os primeiros palestrantes já estão se confirmando, e os convites estão sendo encaminhados, estamos abertos para sugestões de colegas que tenham trabalhos, estudos, pesquisas para aquela região tão importante, ou até mesmo que possam ser aplicados na região amazônica. Enfim, o convite está aberto, a colaboração de ajuda e apoio é de todos, e com muito entusiasmo a gente vem tocando essa iniciativa. É isso aí, colégio. E bom retorno para todos. Ótimo, obrigado, Claudemir. Colega Anderson Amaro, na sequência, colega Luiz Afonso. Boa tarde a todos. A minha fala, são duas questões que eu quero colocar, a primeira com relação a essa questão do site ter publicado as duas notas do IAB e da FNA. Estamos sendo muito cobrados no nosso estado pelos arquitetos. eu recebi aqui inúmeras mensagens de arquitetos que pagam aquela contribuição sindical anual do FNA dizendo que não iam fazer mais. Diante disso, o Cauacre fez uma nota, que eu vou fazer a leitura, peço permissão. Os conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre, Cauacre, reunidos em plenária extraordinária na sua sede, no dia 29 de março de 2016, decidiram, por unanimidade democraticamente em votação plenária que não concordam com o posicionamento adotado pela Federação Nacional dos Arquitetos, FNA, e Instituto dos Arquitetos do Brasil, Direção Nacional, publicado no site oficial do Conselho de Arquitetura em 21 de março de 2016. Sob o título, IAB e FNA se manifestam sobre o momento político atual. O manifesto publicado não pode ser considerado de interesse de todos os arquitetos e urbanistas do Brasil, se não daqueles associados e sindicalizados a estas instituições, pois tem caráter partidário e distorce o significado de democracia de Estado Democrático de Direito. O Cau-BR, em acolher tais manifestações, se mostra parcial e, consequentemente, toma partido do momento político atual, através dos manifestantes FNA e IAB. Por sua vez, o que se espera do Cau é uma postura isenta que agrega os arquitetos em torno de matérias relevantes ao exercício profissional. O posicionamento do Cau-ACRE tem como propósito reafirmar o compromisso do Cau com a função otorgada pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que tem como objetivo disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo em prol da sociedade. A segunda questão que eu queria colocar é que no ano passado eu tive vários problemas, até se ter uma vez com o presidente, se era uma questão pessoal, eu acho que não, mas continuo tendo o mesmo problema com relação às viagens. Dessa vez, agora eu tive que ter autorização do presidente para que pudesse retornar para a minha casa. eu tenho um e-mail aqui onde a senhora Felícia encaminhou para a Daniela Dematini que ela autorizasse a minha volta, no caso, no sábado. Eu citei a questão de questão física, do desgaste físico, que isso tem, contempla na resolução, no artigo 3º. Já tinha até comentado com o Anderson essa situação e eu pensei que isso estava sanado. Então, eu me sinto humilhado, essa é a palavra, me sinto humilhado toda vez que eu venho para uma plenária aqui em Brasília onde eu tenho que ficar pedindo e explicando por que eu tenho que voltar no sábado. Para mim, é absurdo isso. Queria dizer que para me passar um dia a mais aqui em Brasília, eu preferiria muito mais estar na minha casa, no seio da minha família, com o meu filho, ou trabalhando no meu escritório eu ganharia muito mais que essa diária que a gente recebe. Então, fica aqui o meu desabafo porque desde o ano passado que eu venho sofrendo com esse tipo de coisa. Então, eu queria que o presidente tomasse uma atitude com relação a isso porque é complicadíssimo você ter que ficar se explicando para vir aqui defender uma classe. Fui votado para isso, então, acho que eu tenho direito. Obrigado. Luiz Afonso, só um instante. Só para o segundo ponto. O primeiro eu posso até falar depois. mas sobre o segundo ponto, é óbvio que o colega tem razão, mas eu peço que compreenda, eu até fiz uma comunicação administrativa a todos os conselheiros informando da mudança que houve, nós estamos com uma nova companhia que ganhou a licitação, você sabe que é feita uma licitação, há uma contratação de uma empresa e tudo, e há novas pessoas tratando disso. E elas têm, elas são obrigadas a conhecer a resolução e procuram aplicar a resolução. E procuram aplicar no sentido de oferecer aos conselheiros alternativas, e a primeira alternativa é, vamos dizer, a vinda ou o retorno no modo em que o conselheiro fique menos tempo fora de casa. O Acre é o que mais sofre com isso, porque o Acre é o que tem menos voos. Muitos dos voos que haviam para o Acre foram cortados. Eu sei porque eu fiz um projeto lá, na época que eu estava fazendo o projeto, iniciando a obra, um hospital lá, eu podia ir num voo e voltar no outro no mesmo dia. Hoje é impossível, só tem um voo noturno. E é um voo que sai daqui às 11 da noite, uma coisa assim, ou de retorno. Então, como a reunião termina às 6, normalmente, a primeira opção deles é colocar você no voo das 11 da noite. Não é por maldade, é porque pensa assim, ele quer voltar para casa, então coloca às 11 da noite para você voltar. Mas é óbvio, e aí foi feita a consulta, como houve uma mudança de funcionários, então essa, Felícia, que você citou, ela se comunicou com a Daniela, falou assim, olha, ele está preferindo voltar no outro dia. pode, porque a resolução faz uma indicação. Então, pode voltar no outro dia? Aí a Daniela esclareceu, pode, sim, claro, só tem uma alternativa de voo, se o conselheiro não está em condição de voltar, volta no outro dia. Mas é importante ela perguntar, não é uma agressão a você, é importante ela perguntar, porque o outro pode preferir, se for colocado no dia seguinte, vai reclamar, porque, puxa vida, foi obrigado a ficar mais um dia em Brasília, eu tinha coisas para fazer, tenho emprego, essa coisa toda. Agora, se foi descortês contigo, não, não precisa nem dar a parte, eu te passo a palavra. Se houve alguma descortesia contigo ou com qualquer pessoa lá, por favor, você nos informa. Agora, a impressão que eu tenho é que não é, vamos dizer, por maldade, viu, Anderson? Desculpe, colegas, nem para humilhar. Não, tudo bem, mas é porque é complicado a gente sempre passar pela mesma situação. Um determinado momento, em relação a essa questão de viagens, até tiraram a brincadeira, eu entendi que foi uma brincadeira, porque quando eu questionei, quando a gente estava no horário de verão, são três horas de diferença. Então, eu saio de Rio Branco duas horas da manhã, duas horas, duas e meia da manhã, eu chego aqui no horário de Rio Branco, cinco horas da manhã. E aqui seria um horário de oito horas, nove horas. e aí eu fui questionar isso para a pessoa, ela disse, não, mas aí você vai perder essas três horas agora, mas quando você voltar, você vai ganhar as três horas. Perfeito. Então, agora no carro, a gente volta, tem um túnel do tempo onde a gente está ganhando tempo e volta no tempo, eu não sei, não entendi nada. Isso aconteceu até comigo, inclusive, eu fui... Aí eu falei para o rapaz, eu digo, amigo, eu não vou nem levar isso adiante, porque eu entendo que é uma brincadeira sua, porque... É impróprio, claro. Não existe isso. É impróprio. Eu mesmo passei por isso, eu fui fazer uma palestra lá, no encontro da Feneia, em companhia do Clênio e da presidente, e fiz a palestra à noite lá, tive que pegar esse voo, com diferença de fuso horário de duas ou três horas, fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, já no horário de São Paulo, às oito da manhã, para enfrentar uma reunião com a Associação Brasileira de Designers sobre aquilo que a gente estava discutindo antes, às nove. Então, não dormi também aquela noite. Mas, para mim, não havia alternativa, o que o colega tem. Havendo necessidade, reitero, e a colega Daniela já explicou lá à nova funcionária, que fica a escolha do conselheiro. Mas, provavelmente, para você, não vai perguntar mais, já sabe que você, se um dia você precisar voltar no mesmo dia, você vai ter que avisar. Se eu vou voltar no mesmo dia. Depois, se for o caso, eu toco no outro assunto. Colega Luiz Afonso. Presidente, primeiro eu quero parabenizar pela sua defesa da campanha de ética, sobre a ética, sobre a reserva técnica. E eu queria fazer uma sugestão sobre a parte de, aquele informativo do CalBR, porque me cobram muito. se não se podia incluir naquele informativo, o que é que as comissões fazem? O que é que estão fazendo? A COA, a SEDE, a SEPP, porque lá eles me cobram. Eu sei muito bem o que nós estamos fazendo. Mas, para informar, para os colegas poderem, para os colegas de todo o Estado, terem, saber o que a COA está fazendo, o que a CRI, ou com a SEPP. Era só isso, presidente? Bom retorno a todos. O colega lembra até uma prática que nós tínhamos e que, não sei, está deixando de ser feita, em Júlio. A assessoria de comunicação tinha orientação de, nos finais das plenárias, vamos dizer, foi aprovada uma resolução sobre um assunto X. Então, conversar com a comissão para saber em que aquilo interessa aos arquitetos urbanistas, à arquitetura e urbanismo, ou à sociedade, para publicar. Porque, muitas vezes, nós tomamos determinadas decisões, leva muito tempo discutindo aqui, e as pessoas falam assim, estão perdendo tanto tempo, para quê? Então, é bom que haja um esclarecimento complementar ou houve essa resolução e ela interessa ou aos arquitetos, ou à arquitetura, ou à sociedade, por isso isso e isso. Então, Júlio, vamos ver se retomamos essa prática que é saudável. Está bem? Então, vamos lá. Colega Cássia. E depois, colega Wely, então. Boa tarde. Bom, eu quero falar, primeiro eu vou falar da coisa mais chata, depois eu vou cumprimentar. com relação a essa publicação das entidades na página do CAL, me trouxe também muitos problemas. Até brincando com meus amigos, eu disse que o presidente, que foi a primeira pessoa que eu mandei o WhatsApp, no dia que eu li, a reportagem, a matéria, que foi no dia 21, que, graças a Deus, depois foi revisada e não ficou como é que estava no dia 21, mas a que eu li no dia 21, infelizmente, passava uma, se não concordância, mas uma, digamos que uma, ai, me fugiu a palavra, mais incentivando, eu não sei como colocar, eu tenho aqui o último parágrafo do primeiro dia, do dia 21, o último parágrafo, inclusive era um texto longo, e isso eu cheguei a comentar com o presidente, por quê? Eu não entrei na página do CAL BR aquele dia, mas, assim que saiu, eu tenho colegas que entram todos os dias, e assim que saiu, eu recebi uma bombardeada de WhatsApp, bom, isso é uma coisa, e que depois foi arrumada, mas eu também não contentei da forma como foi arrumada, porque as pessoas que entraram depois, elas até, algumas, quando eu coloquei no Face, vieram dizer assim para mim, Cássia, não estou te entendendo, o CAL foi claro na nota que não tem nada a ver com o CAL BR, eu disse, você leu o dia 21, e daí pediu ao presidente, através do ATS também, que fosse mais clara a posição do CAL BR, que não tinha nada a ver com a posição das entidades, até porque nós não podemos ser parcial em questões políticas, eu não estou aqui para discutir política, nem quero entrar nesse assunto, só que eu gostaria que tudo que fosse publicado na nossa página fosse de interesse da arquitetura e do urbanismo, e eu, sinceramente, não vejo aquelas duas notícias, tanto da FNA como de AB, como de interesse à minha profissão, de arquitetura e urbanismo. Então, isso eu quero deixar bem claro, por isso foi o meu posicionamento. Eu esperava que a página viesse com, no outro dia, com uma errata, uma forma maior de, como foi feito no dia 21 de destaque, dizendo que aquelas notas não eram, não tinham um acordo, na concordância do conselho, nem poderia ter. Ok. Mas isso já passou, mesmo repercutido. Mas, tudo bem, vamos lá. Espero que não aconteça mais, sinceramente, porque eu não gostaria de ver isso de novo na página do meu conselho. Agora, vamos aos elogios, que são muitos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente pela sua fala, pela sua firmeza quanto à campanha de reserva. Isso, sinceramente, nos dá uma certeza de que nós vamos conseguir. Vamos conseguir. E daí, eu também faço um apelo aos CAU-UFs, que eu acho que não depende. Às vezes, os CAU-UFs querem que a gente, o CAU-BR, tome atitudes e que eu comparo o CAU-BR como Estado ou como país. Na ponta, quem está é o CAU-UF. Então, é obrigação do CAU-UF continuar com essa campanha. Se assim não for, que seja claro e diga que é contrário a isso. O que eu não posso admitir é questões em cima do muro. Ou seja, claro, eu prefiro falar, mesmo que eu esteja errada, mas eu preciso colocar o que eu penso. Eu sou sempre assim. Infelizmente, eu vejo que algumas pessoas não, mas daí eu respeito. Então, eu sinto que os CAU-UFs não querem comprar essa briga e jogam em cima do CAU-BR todas essas confusões que vieram, que estão dando, que eu também não vejo, concordo com a colega Gislaine, também atuo muito na arquitetura de interiores e isso não me afetou, muito pelo contrário. Isso, para mim, trouxe, de certa forma, o maior prestígio da forma como eu trabalho. Então, para mim, me atraiu clientes. A campanha está me atraindo clientes e todos os lojistas que eu conheço e que eu vou à loja me agradecem e eu sempre estimulo, ainda não veio, mas talvez daqui a pouco, a eles denunciarem quem exige reserva. E todos estão gostando muito, porque todos acham que tem muito gasto. E nós já tivemos depoimento em um dos nossos encontros de um conselheiro estadual, não me lembro se é de Santa Catarina, se é do Paraná, que antes era um industrial e que colocou na nossa reunião lá, que não foi por isso, só por esse fato que ele fechou a empresa dele, mais que o que ele pagava de reserva comprometia, ele disse que era quase que o dobro da folha dele de pagamento dos funcionários. Isso, para mim, um depoimento desse me causou assim, sinceramente, eu fiquei impressionada. bom, então, presidente Haroldo, nós estamos no caminho certo. Agora, eu queria deixar só mais um elogio. E eu acho que os outros KUF, até o BR, poderiam seguir esse exemplo, que é o KAU Rio Grande do Sul. E daí, gostaria, colega Gislaine, que você levasse esse meu elogio ao presidente Pia e a toda a equipe do KAU RS, com, eu não sei de quem foi a proposta, mas aquela rádio arquitetura que vocês brilhantemente colocaram no ar e que eu, em Mato Grosso, escuto no meu escritório e na minha casa o tempo inteiro, e que essa rádio vem fazendo uma excelente campanha de valorização profissional e que, se os colegas não ainda escutaram, eu convido a vocês escutarem a rádio arquitetura e colocarem nos seus escritórios. Gostaria muito que meu estado tivesse isso. E daí, presidente, acho que isso seria também muito interessante se o KAU BR tivesse um canal dessa forma. E, Gislaine, gostaria demais de morar no Rio Grande do Sul. Acredito que vocês lá, sinceramente, do panorama geral do Brasil, é o KAU que está mais trabalhando em função da valorização da profissão, seja na ética ou seja no conhecimento e mostrando o que a gente faz no nosso trabalho. Parabéns. Eu não tenho nem palavras para dizer a satisfação que me traz um elogio como esse para o KAU do Rio Grande do Sul. É claro que a gente sabe o trabalho que é feito lá no estado e tudo, mas, quando as pessoas falam assim, a gente sempre gosta muito e acho que é merecido, com certeza. E agradeço demais, mas demais mesmo. Essa rádio, na verdade, ela não é do KAU. É uma rádio que foi fundada por arquitetos, ela é uma rádio de internet, ela foi fundada por arquitetos e esses arquitetos que fundaram ofereceram as instituições, as nossas entidades têm também espaço e o KAU, oportunamente, enfim, por uma questão de afinidade, lógico, com os donos da rádio, combinaram por ter esse programa todas as quartas-feiras dentro do KAU. Então, é feita uma pauta, naturalmente, pela comunicação lá do KAU do Rio Grande do Sul e, enfim, são convidados, temas, etc. A cada semana, então, o programa é gravado dentro do KAU. Tem, efetivamente, se revertido numa ótima ação de divulgação e de campanha de valorização, isso aí já está bem comprovado e saber que a Cássia, aqui do Centro-Oeste, está ouvindo esse programa lá do Rio Grande do Sul é inacreditavelmente sensacional. Obrigada. Eu queria fazer um comentário sobre isso, até porque eu já conversei com os colegas lá dessa rádio também, junto com o colega Roberto Pi, ao vivo, aqui de Brasília, conversando com eles lá no Rio Grande do Sul. Mas sabe que, na primeira gestão, nós tínhamos como plano também a criação de um veículo ou pela internet ou em canal fechado. o Júlio mesmo, nós chegamos aí a conversar com o Sesc e tal, algumas, e agora, recentemente, nós não tivemos pernas para isso, não houve condição. O Anderson deve lembrar disso quantas vezes a gente, não, temos que reduzir o que tem que fazer, mas vamos fazer mais, pelo menos mais a TV, pelo menos mais a TV. agora, recentemente, por iniciativa do colega Gonzalo, nós estamos prestes a firmar um acordo de colaboração com o Colégio de Arquitetos do Peru. E eles têm uma TV pela internet, e um dos assuntos que a gente está querendo aproveitar é esse sistema deles, vamos avaliar, o Júlio já está estudando, inclusive, para ver a possibilidade de a gente aproveitar um pouco, já que é tão difícil, é tanta coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, que, às vezes, a gente pode aproveitar uma experiência, adaptar as nossas condições e tudo e iniciar, dar o primeiro passo. Eu não sei se a TV é... Não sei. O que eu gostei lá do Rio Grande do Sul, dessa rádio, além de excelentes músicas, que são maravilhosas, aí eu convido todos já, eu tenho ela já no meu celular, eu escuto aqui no hotel, eu não ligo nem televisão, eu fico o tempo inteiro. Ela tem excelentes músicas, e o tempo inteiro, além do programa que a colega falou, que eu já escutei várias vezes, o tempo inteiro é uma rádio que não tem propaganda, ou poucas propagandas, mas o tempo inteiro ela traz informações sobre a profissão do arquiteto, sobre o código de ética, sabe? Então, e daí, por exemplo, nos nossos escritórios, a gente gosta de trabalhar com uma música, então, no meu escritório, o meu som ambiente está sendo a rádio arquitetura. Está legal, vamos lá, vamos em frente. O colega Wellington. São dois pontos. Para lembrar, diz aqui o Cauá, pela carta de repúdio, também eu não concordei com o que foi publicado no site do Cauber, pela FNA e o IAB, o FNA mais ainda, que foi muito político mesmo, e o Cau colocando essa notícia do Dinho na página, ele praticamente concordou. Eu achei muito... Eu até falaria para ser colocado também essa carta do Cauacre, também na página do Cauber. E agradeço a presidência pelo apoio na questão da RT lá no Pará, no Etudinho. Nós continuamos ainda com a luta, não perdemos. Já tivemos reuniões com os arquitetos, já tivemos reuniões com os lojistas, e agora, o presidente também viu no site que estavam colocando, colocaram no site, olha, a venda de 150 mil reais vai para tal canto, a venda com não sei quantos mil reais vai para o resort, a venda com mais tantos mil reais vai para um cruzeiro, para o Caribe. E isso já teve a premiação, já teve o Tudinho. Então, ele já está com os nomes, todas as referências de Facebook, e foi tirado na plenária do Calpará que isso tudo vai ser levado para a comissão de ética. Já foi definido e vão ser feitos, já vão ser feitos os processos para cada arquiteto envolvido nessa prática. política. Bom, era isso, queria falar, muito obrigado e bom retorno a todos. Obrigado, Wellington. Bom, seguinte, sem querer abrir uma polêmica, às seis da tarde, do último dia da nossa reunião, mas, como acabou repicando aqui, embora o que já foi feito, eu tenho que fazer um comentário. Veja, não quero abrir, por favor, não vamos abrir um debate sobre isso, mas, por favor, só considerem, colega Anderson, colega Cássia, colega Wellington, considerem o que eu vou dizer. Considerem apenas, se não quiserem concordar, naturalmente, já sei que tem uma posição diversa. Veja, as entidades fazem parte do CAL, do CEAL, fazem parte do CEAL, e elas têm direito de se manifestar assinando embaixo, assinando embaixo, assumem a responsabilidade pelo que dizem. Se um colega ler o que a FNA escreveu e não concorda e diz que vai sair do sindicato, se vincular a outro sindicato, ele foi informado disso, sabe da posição da FNA e pôde tomar essa decisão. Se ficasse secreta a informação, ele não saberia e continuaria financiando sem querer essa posição. Então, é um direito dos colegas saberem o que as entidades divulgam, principalmente, se elas pedem para divulgar. No caso específico, houve conselheiros, federais, estaduais, presidentes de CAL estaduais, que pediram para divulgar, fora as próprias entidades. A gente publica matérias de conselheiros no site também, naturalmente, com a assinatura do conselheiro, não é a posição do CAL Brasil, é a posição do conselheiro. As duas notas que foram publicadas, inclusive, têm posições diferentes, mas acho que as pessoas leem meio assim, em diagonal, veem uma palavra-chave ou outra e entendem da mesma maneira e outros nem leem as matérias, leem só os comentários e passam a repicar comentários. Por isso, e pelo alerta de alguns conselheiros, pelo WhatsApp ou por telefonema, que nós publicamos uma nota enfatizando o que já estava explícito lá, que a responsabilidade daqueles textos é de quem os assina. Agora, nós não vamos exercer censura, não vamos exercer censura. Eu acho que não é o caso, nem devemos permitir que se exerça censura. Lógico que, se fosse uma matéria racista ou, sei lá, aí nós, naturalmente, devolveríamos. Mas matérias que informam posições e tudo, isso eu acho que é normal. É normal e, se alguns entenderam de outra maneira, entenderam mal. Eu acho que, se lessem direito o que estava escrito ali, talvez não se manifestasse. Tem pessoas também que têm dificuldade na leitura e na compreensão. Então, nós colocamos essa nota de esclarecimento, assinada, inclusive, por mim, não coloquei para a assessoria de comunicação assinar, para não fugir ao assunto, para colocar fortemente, que não é a posição do tal Brasil. A posição, por óbvio, é de quem as assina. do tal Brasil. Então, vejam, eu, enfim, se quiserem abrir essa discussão, podemos abrir, vamos ouvir todos. Eu posso até ser um pouco mais enfático nessa discussão, mas eu acho que está num bom tamanho. Está num bom tamanho. presidente, me desculpe, eu tenho que voar para Mato Grosso agora, só que a primeira leitura que eu tive, e que o senhor sabe, que depois foi revisada, estava, eu coloquei para você no WhatsApp, entre aspas, estava escrito assim, o CalBR não aceita golpe, é pela democracia. sobre... Não é verdade, Lana. No dia 21, estava, presidente. Não é verdade, Lana. Não, desculpe, Lana, por favor, acho que houve uma leitura errada. Veja, inclusive, na nota de esclarecimento, eu citei as duas matérias. A nota de esclarecimento está no ar. Eu cito as duas matérias. A primeira, que era muito extensa, e eu até alertei, eu falei assim, olha, parece que nós estamos exultantes com o texto. Não é isso, apenas é para informar. Então, ela foi reduzida. Mas, eu li, eu li, eu li, e se eu tivesse deparado com isso, eu daria um pulo também, aí, vamos dizer, a nota de esclarecimento teria que ser diferente. Mas nós temos a nota, podemos até buscar e enviar para todos os colegas. A primeira, exatamente. Posso mandar, viu, Júlio? Então, por favor, se há necessidade. Eu preferia não ficar especulando sobre isso, porque aí vai uma discussão que entra no campo da censura. nem eu, a colega, a Cássia. Veja, eu acho que o que é debatido aqui fica aqui. Saindo daqui, nós somos amigos e tudo bem e tal, mas vejam, colegas, às vezes, há algumas manifestações aqui que excedem o que é politicamente adequado na diferença de opiniões. eu reitero, o que se debate aqui fica aqui dentro. Lá fora, somos colegas, amigos, afeto, enfim, agora, desde que não passem de uma determinada linha. E aqui, contra mim, já por várias vezes, houve um atravessamento dessa linha. eu repito e eu aturo isso pelo meu espírito, enfim, pela posição que eu ocupo aqui, mas não acho razoável, não. A diferença política ou técnica é uma coisa, a agressão pessoal e a honra, a dignidade, a honestidade não é razoável. Bom, temos mais algum inscrito? colega Renato. Um pequeno comentário sobre isso, que é o seguinte, não sei por quanto tempo nós teremos essa situação no país, uma situação grave. Pode se resolver de uma hora para outra, pode se resolver em uma direção, em outra, então, todos os brasileiros vão ter alguma participação na audiência disso tudo. O CAL tem, na lei, o CEAL. O CEAL faz parte da estrutura do CAL. Então, nada leva a crer que não haverá, posteriormente, necessidade de outro comentário. A minha sugestão, talvez uma pergunta, se não seria o caso de, no site do CAL, ter o espaço das entidades, porque elas estão legitimadas pela própria lei. O espaço das entidades que fica da responsabilidade das entidades, não fica vinculado à direção do CAL, porque é um espaço que aquele conjunto de entidades tem. É uma indagação que eu faço se não é o caso de levar isso para frente. Obrigado, colega Renato. A sugestão está anotada, vamos discutir a pertinência e, se for o caso, até fazer uma deliberação sobre o assunto. Colega Laís. Mas essa questão que a Cássia colocou, eu acho que, de repente, está fazendo uma confusão. No Facebook, apareceu com um símbolo grande do IAB, a manifestação do IAB. E ela fez uma crítica como se fosse ao CAL, aquilo que estava sendo dito. Sim, mas eu estou dizendo que eu, ela, inclusive o clênio também do ACRI, se manifestou a respeito dessa postagem que saiu no Facebook e que eu fiz uma intervenção dizendo que estava havendo uma confusão, que o CAL, enquanto uma autarquia, tinha se eximido de tomar qualquer postura, que ele, como uma entidade obrigatória de representação de todos os arquitetos, ele jamais poderia falar uma coisa que agradasse a todos. então, sim, ele tinha dado espaço para as entidades efetivamente políticas de arquitetura se manifestarem. E o que eu vi foi essa confusão, porque eu lembro muito claramente desses dias eu estava atenta e ver que houve toda uma manifestação em cima de uma coisa que não era do CAL. A do CAL era só assim, o IAB disse isso, a FNE disse aquilo, se você quiser ler o documento completo, clique aqui, e aí você lê o documento na íntegra, era uma coisa nesse sentido. eu acho que realmente se está fazendo uma grande batalha em cima de uma coisa que não é para ser, e a gente está num momento político do país de muito, muito questionamento, de muito conflito, e se a gente não souber diferenciar essas coisas, vai ter problemas familiares, vai ter todo tipo de agressões, de tudo, por conta dessas posturas diversas. e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de nós... Colega Anderson Amaro. Presidente e caros colegas, eu em nenhum momento falei que sou contra a censura, em nenhum momento. a favor da censura, sou contra essa questão da ditadura, ou sei lá o quê. O assunto realmente é bem polêmico, então a gente fica... Mas o que eu estou querendo dizer é que, para mim, acho que nem a OAB tinha que ter sido se colocado a favor ou contra do que está acontecendo, para mim, do meu ponto de vista. Então acho que a entidade de classe ou o próprio conselho, existem pessoas, nós representamos essas pessoas. E uns são a favor e outros contra. Minha pergunta, minha pergunta, não, mas várias pessoas chegaram a perguntar para mim, eu disse, não, se quiser, entra no site, pergunta lá, enfim. Se fosse o contrário, se estivessem lá falando a favor do impeachment ou essa coisa toda, o CalBR iria colocar no site? Se uma das entidades quiser, inclusive, está tudo bem, a gente põe. Pois é, o que eu falo é... As entidades podem se manifestar. Veja, Anderson, no caso da OAB, não, até porque, como a gente está no ar aqui, acho que vale uma correção. A OAB, ela tem uma legislação própria lá e tudo, inclusive foi a autora do pedido de impeachment do presidente Fernando Collor. A OAB, o presidente, na época, acho que era o Marcelo Lavenet, foi a autora do pedido de impeachment que levou à derrubada do presidente Collor. Agora, ela está sendo autora de um pedido de novo, contra o presidente, não é a primeira vez. Enfim, nós não publicamos isso, porque nós não somos advogados, isso a ordem dos advogados informa lá. agora, se a Asbeia, a Beia, o ABAP, quiserem produzir alguma nota, naturalmente, na minha opinião, eu acho que o Cal não deve se manifestar. Concordo. O Cal Acre se manifestou, entendeu, que devia se manifestar, eu acho até impróprio, acho impróprio, até quando me ligaram perguntando se podia divulgar, disseram assim, ah, tem uma manifestação de um determinado Cal, eu nem perguntei se era a favor ou contra, eu falei assim, olha, só se o presidente pedir, porque, na minha opinião, é impróprio, tem um Cal que publicou na página dele uma nota que eu não sei nem se é a favor ou contra, sabe o que está acontecendo, de que lado, enfim, por cima, por baixo, não sei, mas eu falei assim, não, 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 deixa entidade a entidade, conselho a conselho. Agora, a ordem tem uma lei própria, a ordem dos advogados e, pela segunda vez, está tomando um polo ativo num debate desse. Colega Sander, depois colega Godoy. Alô, sem rápido. Eu sei na situação, eu tenho minhas convicções, minha opinião, e, recentemente, eu coloquei no, na verdade, nem coloquei no Facebook, minha opinião, só coloquei a marcação de curtir no Facebook, na parte política que eu praticamente sou orientado também, na minha opinião. Só que depois chegou nos meus ouvidos um dos outros arquitetos dizendo que eu, como conselheiro e como referência para os arquitetos do Piauí, praticamente, eu não devo emitir opinião. então, desde esse momento, praticamente, eu não falo nem de um lado, na verdade, não falo nem do lado, só fiz, só eu curti uma coisa. Então, vejo como um lado de referência que eu, como conselheiro, esse presidente, a gente influencia os nossos colegas. então, a gente aqui, a gente tem que ter bastante cuidado, teve colegas, arquitetos que falaram também da situação da nota, mas a gente tem que ter cuidado em relação com a questão partidária, a gente tem bastante cuidado, até na hora que a gente se expressa, também, para a gente não agredir um colega, o outro, até porque a gente sabe o que está acontecendo já entre famílias, entre amigos, discussões de ferrenhas, de separação, fim de amizade. Eu acho que é isso que a gente também, como conselheiro, a gente não pode estar estimulando, nem favorável, nem de um lado, nem do outro, porque o objetivo que a gente quer aqui é que o país, ele supere toda essa situação, ou seja, de um lado, ou seja, do outro, mas que as coisas voltem a andar de forma normal, a economia volte a andar da forma como deve estar andando, e praticamente continuamos amigos e uma sociedade brasileira unida. Obrigado, Sandro. Colega Godon. Eu já sou de opinião o seguinte, as entidades têm os meios de comunicações delas. Eu sou filiado ao IAB, com muita honra, fui do Conselho Superior do IAB, sou do Sindicato Sinac de Minas. Eu acho que na página do CAL, as questões políticas não deveriam ser expressas, é uma opinião minha, e todos aqui sabem qual é a minha posição política, eu não escondo. Só que, no Conselho, eu sou conselheiro, e eu represento Minas Gerais, tanto é que a minha posição sempre é de questionar, perguntar lá em Minas, ligar para o presidente, ligar para os conselheiros para saber e para votar aqui de acordo. Essa é a minha posição, eu não sou independente, eu represento o CAL de Minas Gerais em Minas Gerais, eu sou assim como conselheiro. Então, a minha opinião é que o CAL, nesse momento delicado, nesse momento conturbado, conversa com as nossas entidades, que eu me orgulho de todas, da Asbeia, que eu já fiz parte do professor, enfim, se vocês querem divulgar, divulguem no seu site, o CAL, nesse momento, gostaria de se eximir, justamente para não ser mal entendido. Eu entendi que era a favor da democracia, ponto final, foi o que eu entendi e foi, cadê a Andréia? Andréia está aí ainda? Lá em Campinas, não é, Andréia? Foi uma coisa que discutiu lá, que nós votamos lá, de ser a favor da democracia, ponto final. Mas, mesmo assim, é um momento tão delicado que, se um lado quiser entender a favor do jeito e o outro vai entender. Então, sinceramente, presidente, eu acho que, nesse momento, poderia conversar, a gente dá para falar, gente, nós vamos publicar arquitetura, questão, e afastar um pouco, para não ser entendido. Nem de um lado, cada um aqui tem a sua posição e temos que ter. Mas, assim, porque, se não, eu te conheço, sabe, eu acho que você é extremamente ponderado. Hoje você fez uma defesa, fiquei mais fã, sabe, sinceramente, gostei. Você sabe que eu sou contra, não é reserva técnica, é, para mim, é corrupção, é propina, sabe, é propina, eu não falo reserva técnica, eu falo propina, comissão, sabe, isso é ilegal, imoral e engorda, sabe, eu acho que não deve, e sou contra, sou contra, eu gostaria de participar da comissão de ética, já falei que o Napoleão eu sou suplente, não posso, mas só para poder batalhar, porque eu persegui isso nove anos no crédito mínimo, e fomos vitoriosos, com o Mário Jorge Las Casas, sabe, que foi conselheiro, hoje ele briga com o Cal, mas, assim, aprendi muito com esse colega Mário Jorge Las Casas, tem orgulho de dizer, nessa questão de propina, sabe, fui jurado de morte por marido de decoradora, tive muitos problemas em Berlândia, mas nunca redeu o pé, sabe. Obrigado, Godoy. Colega Anderson. o Sander, eu não acho que você deva omitir a sua opinião ideológica, porque você é conselheiro, não. acho que você não deve levar o nome do conselho para as discussões da sua ideologia. Eu ontem, por exemplo, estive na manifestação, botei minha camisa vermelha e fui para a manifestação, porque eu tenho convicção, absoluta convicção do que eu estou fazendo. agora, não vou com a camisa vermelha escrito CAL para a manifestação. Certo? Então, esse cuidado, ele é relativo. No meu perfil social, mando eu. Mando eu. Quanto à nota do CAL Acre, eu não estou bem certo do que efetivamente estava na data tal em que a Cássia pondera, mas me preocupa muito a nota sugerir parcialidade do CAL, BR. E, nesse sentido, eu repudio veementemente a nota do CAL do Acre. A possibilidade de estabelecer algum entendimento de parcialidade do CAL BR sobre esta questão. E o momento é delicado, Godoy. Por que o momento é delicado? O momento é delicado porque o que está em jogo de fato é a democracia. É por isso que o momento está delicado. É por isso que as pessoas têm receio de, ao estar representando, ao estar em cargos, estabelecer isso. Eu não tenho receio algum. Eu tenho absoluta convicção ideológica dos atos em que eu pratico. Agora, não levarei, obviamente, o nome do Conselho a isso. Obviamente que não. E acho que os causos estaduais têm que ter cuidado ao se manifestar com relação a este assunto e muito mais ainda quando se manifestam com uma opinião de parcialidade deste Conselho. Muito mais ainda. Repito, eu não conheço Ipsis Litters, a nota que foi ao ar do CAL, na página do CAL. Acho muito difícil isso ter acontecido. acho muito difícil isso ter acontecido. Essa é a minha opinião. Bem, colegas, não temos mais inscritos. Já, já, não vamos ter nem mais pessoas aqui, por conta da reunião que estava convocada até às seis, já são seis e quinze, então, as pessoas já estão saindo. Eu pergunto, alguém quer mais fazer alguma manifestação a mais ou podemos encaminhar o encerramento da reunião? Podemos encerrar? Então, agradeço muito aos colegas por tudo, pelo trabalho que realizaram aqui nessa reunião e que tenham um bom retorno para suas casas e para suas famílias. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.